Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um QwCast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E o podcast da Qwify, pra quem não sabe, traz toda semana pessoas que fazem dinheiro na internet através do marketing digital. E o cara que tá aqui hoje não só faz muito dinheiro na internet, como também ensina várias pessoas a fazerem. Afinal, já são quase 100 mil alunos ativos. Está no mercado digital desde 2012 e hoje fatura mais de 2,5 bilhões de reais todos os meses. Gente, quem é ele, Marcelo? Com vocês. Fábio Cavalcante! Fala, galera! Que honra te receber aqui! Pô, honra é minha! Bem-vindo! Prazer pra todo mundo aí. Vamos socar a bota que vai ser bem legal hoje! Simbora! E Fábio, os passarinhos me contaram que você teve um primeiro contato com o marketing digital bem interessante, cara. Então conta pra gente um pouco da sua trajetória na internet e o caminho que você percorreu até chegar onde você tá hoje. Pô, é sacanagem, cara! Pra o pessoal da parte editorial aí já começar com essa pergunta, viu? Vamos lá! É que... Conta o seguinte, né? Eu comecei ainda adolescente, trabalho escravo, trabalho infantil, com 14 anos. Eu já sabia fazer site no front page. Não sei se alguém aqui é da época do front page, né? É da época do front page. Quem falou, é difícil. É site em flash, era o máximo. Quem fazia site em flash, ganhava mais, tá? Aí, o que acontece? Como eu fazia aqueles sites e não ganhava dinheiro com isso, e trabalhava como office boy, né? Não ganhava merda nenhuma com isso daí. Veio a ideia que é o seguinte, um dia eu tava lendo jornal e tinha um anúncio no jornal, né? De uma profissional, pelo jeito renomada, porque pra pagar um espaço lá no jornal não era barato. E dizia naquele jornal que fazia tudo por 150, mas posso falar a palavrão aqui? É, mas sem um anúncio. E o que aconteceu? Eu, com meus 14 anos, peguei e liguei pra ela, né? E ela atendeu, né? 14 anos. 14 anos. Aquela puta voz de moleque, sabe? Adolescente. Ela não sabe ficar só a ideia da transição total ali, cara. Que merda. Aí liguei e falei com ela, né? Tipo, pô, você trabalha, como é que tá de cliente, né? Pô, que você ia perguntar como é que tá de cliente. Na verdade, acho que... 14 anos. É, então. Mas eu falei assim, olha... Ah, eu tenho um negócio... Você tá na internet? Falou, internet? Como assim tá na internet? É, ser achado no Google, procurar lá e a pessoa te achar. Falei assim, nossa... Não, né? Vamos lá. Eu expliquei pra ela que eu ia fazer... Eu podia botar ela na internet. Eu explicava, vou fazer um site. O que eu fiz? Eu, na época, tinha o Fotolog. Não sei se eu ganhando tempo também do Fotolog. E da época do Frontpage também. Também é, ó. Tô entregando a idade aqui. Aí a gente fez um... Eu pegava, ela mandou pra mim umas fotos. E eu botei no Fotolog umas fotos, assim, digamos assim, de entretenimento masculino. Coloquei lá nesse Fotolog. Botei. E, de repente, essa menina pagou direitinho. Vocês estão pensando já assim... Ah, foi lá e fez um cambalacho ali. Eu pago metade. Não, não. Super profissional. Até porque eu era criança, vocês tinham medo, né? Foi lá. Me indicou pra outra, pra outra e pra outra. E, de repente, todas as putas da cidade tinham um site comigo. Meu Deus. E aí aconteceu que elas começaram a vir e perguntar, mas eu não tenho... Eu não tenho foto. Como faz? Aí eu cheguei no fotógrafo e falei, se eu 500 reais eu faço suas fotos. Aí eu fui atrás de um fotógrafo. Eu pagava pra ele 350. Ele me deixava 150. Ele ia lá num motel. Ela pagava o motel. Eu falei, fazia as fotos dela. Aí eu conseguia botar mais uns 150 reais ali das fotos. E durante o... É o order bump. É o order bump. É o order bump. E foi bem legal, cara. Foi um começo, assim, com a internet. E é bom, cara. Porque quando você me ajudou tanto a lidar com o cliente, né? Entender o que o cliente quer. Tudo bem, entendeu o que o cliente quer. E também teve o ponto, tipo, essa parte de aprender... Hoje eu me viro pra caramba. Negócio de fazer site, linguagem de programação também. Me ajudou muito. E é engraçado que daquele ponto em diante, eu sempre fui envolvido com a internet. Porque aí eu comecei a ter que ranquear o site dessas pessoas no Google. E fui aprendendo tudo na prática. É com o Black Hat que a gente fazia na época. Sabe como era o Black Hat? Como? Você botava um fundo preto no final do site. Você botava um fundo preto e escrevia as palavras-chave que as pessoas queriam buscar. O Google cortou isso, né? Infelizmente. Botava lá, sabe? A busca e colocava naquele fundo preto. Aí eu carecia o final do site inteiro, era tudo preto. Mas era o fundo preto com texto em preto das palavras que buscavam. Só pra o SEO... É, e eu comecei como afiliado fazendo isso no SEO. Olha, que sacada, hein? Sabe, pegando o produto... Requisinha interessante. No Clickbank, colocando, infelizmente, funcionando. Galera, não aplique que não funciona mais, tá? O Google já tá no Panda, não. Já passou do Panda, tá no Tigre, não sei das quantas lá e mudou o algoritmo. E a gente... E aí começou. Continua até a parte do... Vocês querem saber um pouco mais sobre o Google? Você não entrou ali? A gente quer saber tudo. Vamos lá, então. É lógico que a vida de quem trabalha... Isso aí não sustentou muito tempo, né? Eu ficar fazendo site pra puta, né? Quanto tempo você ficou fazendo site... Cara, eu fiz o site pra puta mais ou menos até... Inusitado, né? Site para profissionais liberais até mais ou menos 17, 18 anos. Pô, não sustentou muito. Foi um bom tempo, foi um bom tempo. Mas sabe qual é o problema? É o platô, né? Não tinha mais puta. Todas já tinham site. E começaram a sair os portais delas, né? Mas eu sempre... Daí eu falei, pô, eu quero fazer isso da vida. Eu quero trabalhar com... Fiz a burrada. Não façam faculdade de marketing. Eu fui fazer a faculdade de marketing pensando que estava uma coisa ligada à outra. Não tinha nada a ver, né? Eu só trabalhei em merreca, ganhando merreca, mas tudo bem. Aí não vai o ponto. Mas quando que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet mesmo? Meus primeiros passos? Foi com isso que eu aprendi. Naquela época que eu comecei... Não lembro. Eu queria trazer a pessoa certa, ou o site que eu vi, que começou a falar assim, afiliação. Isso em... Eu devia ter uns três anos, em 2003, mais ou menos. Eu devia ter uns três anos. Aqui eu não envelheço, né? Aí tem uma coisa seguinte. Eu comecei a pesquisar que existia o resultado de afiliação. Você vendia o produto de outras pessoas. E recebi uma comissão por isso. Poxa vida. Vamos lá. Só que na época não existia Facebook Ads, né, cara? Não tinha esse anúncio. A gente... O Google já estava ficando... Já tinha o Google Ads, mas ainda não era... Era só de palavra. Era o AdWords. Palavra-chave. Mas o pessoal falou, cara, fazer o SEO. Fazer a busca ali dos produtos. Então, o meu primeiro produto foi um produto de uma rede social chamada Ashley Madison. Eu acabei com muitos casamentos, tá? Como? O Ashley Madison é uma rede social de traição. Mentira! É. Eles iam patrocinar o Manchester United. Só que eles deixaram de existir porque descobriram que mais de 90% das mulheres lá dentro eram robôs. Só a minha cidade. Caramba! Mas ele tinha... É o Ashley Madison e a gente vendia... Era tipo uma rede social que o cara casado e a mulher casada entravam lá e faziam um perfil. E você pagava um X para receber... Para pagar, para mandar mensagem para as outras pessoas. Isso é black total, né? Mas foi... Eu comecei vendendo ali até depois eu conheci o ClickBank. Mas eu comecei vendendo ali esse produto. Porque eu fui o primeiro... Não existia plataforma de afiliação. Então, eu não sabia onde buscar. Eu sabia que existia o Ashley Madison. Que eu vi alguns... Não sei se foi algum site. Se foi alguém... Não lembro mais. Até que nessas indicações de indo... De vir para cá, olha dali. Eu conheci o ClickBank. Que é a QE-Fi americana. Na época... A gente já é só mais fracos. Mas na época eles reinavam. Só tinham eles. E você pegava produtos afiliáveis. Jogava no site. Colocava aquelas palavras-chave. Para vender. E é lógico que nessa época eu ainda não conseguia vender muito. Porque não tinha... Como não tinha o tráfego pago, eu não conseguia escalar. Dependia da busca. Né? Dependia muito da busca. Então, você escolhia produtos onde já tinha uma demanda grande. Já usava o Google Search para buscar. O Trends para ver o que estava buscando mais. Pegava um produto daquele tipo. Criava artigos de venda. Colocava para vender ali. Com essas palavras-chave. Para conseguir fazer a venda. Mas morria muito cedo. Porque de repente já é um outro produto. Aí você tentava usar mesmo o blog. Mas foi um dos primeiros passos ali. Mas o dinheiro mesmo só veio depois que eu parti para o... Chegou na época o marketing digital mais forte aqui no Brasil. Eu tenho orgulho de dizer assim... Eu fico até sem graça de falar isso. Mas eu não aprendi a fazer marketing digital aqui. Eu fiz parte da primeira leva. Tem uma galera aqui que estava junto com o Lúcio Artes. O Matheus Leite. São uma galera que era afiliado. Nessa época que a gente começou a trabalhar. E o... Putz, cara. Foi uma mudança drástica. Já te trabalhava, né? Para fazer uma aula... Continua ainda contando de mim aqui? Claro! Oh, lógico. Às vezes falo demais. Eu gosto de botar aqui. Galera, eu falo demais. Tá? Então vamos ficar a bota aqui. É o seguinte. É assim. Eu sou ótimo para o Zoom. Vou fazer um parênteses. Porque quando eu estou dando aula no Zoom. O Zoom sempre dá destaque no cara que está falando. Então eu não preciso ficar abrindo a minha página. Porque só eu falo lá. Aí fica sempre destaque. Então, mas lá para 2010, mais ou menos, 11. A gente teve um plano de ação chamado We Believe, liderado pelo Conrado Adolfo. Que foi meu sócio na PubliWeb. Uma agência de marketing digital. E a ideia era juntar várias pessoas envolvidas com o digital no Brasil em geral. Vem gente de tudo que é o Leandro Soraya. Um amigão meu veio lá de Minas. Não vou nem contar a história dele aqui. Mas a história dele é muito divertida. Um dia vocês perguntam para ele. Aí fizemos com ele. A gente juntou. E a gente começou a criar as coisas. Criar produto para vender. Do jeito que a gente faz um produto e tudo mais. Porque todo mundo já estava envolvido com o digital. Mas ninguém ganhava dinheiro. Tinha o YouTube ensinando. E a gente começou a lançar os primeiros produtos. Eu me lembro que tinha um... Antes do iJumper a gente lançou... Eu falei até o lançamento do Mukirana. O Jeff Walker já tinha falado de lançamento. Mas a gente não tinha aquilo muito assimilado. A gente não acreditava que aquilo ia dar certo. Poucas pessoas falavam sobre isso. Poucas pessoas falavam. Tipo, o Érico consolidou isso aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Jeff Walker foi quem ensinou o Érico Rocha a fórmula de lançamento. Exatamente. Exatamente. E a gente fez um lançamento com grupos. A gente pegava grupos de Orkut, Facebook, no geral. Existia grupo de WhatsApp, na época fóruns. Fazia divulgação lá de um link para pegar a squeeze para fazer a venda. E foi assim durante um tempo. Mas lá ainda era um... Eu trabalhava quase que nem um funcionário. Porque recebiam por causa de dividendos, um negócio. Pou, mexaria. E foi quando um dia me deu um estalo. Eu lembro disso até hoje. Liguei para o meu irmão, outro irmão gêmeo. O Daniel é igualzinho, igualzinho. Felizmente, cara. Tem outro igual. Eu costumo dizer que é o homem mais bonito do Brasil, tá? É o meu irmão. Então, eu liguei para ele, o pessoal mais importante da minha vida. Falei para ele assim. Daniel, é o seguinte. Ou eu vou ficar rico. Eu vou morar no fundo da casa da minha mãe. Hoje, apesar de eu morar no fundo da casa da minha mãe, a gente tem... Apesar de eu morar no fundo da casa da minha mãe, eu tenho uma Porsche. Eu estou lá, estou feliz. Tem bolinho com café toda tarde. Ô, Dona Lu. Então, mas tomei essa decisão. Que eu acho que mudar, enriquecer, é muito mais uma questão de coragem do que qualquer outra coisa, né? Por que, Eva? Por que, Fábio? Explica para a gente. Porque, assim, a gente está vivendo a maior oportunidade da raça humana de mudança de patamar financeiro. É a maior mudança, sem dúvida. Se a gente pensar desde a época do Inandertal para o Homo Sapien, nunca foi tão fácil. O cara que nascia pobre, ele ia morrer pobre e talvez o filho dele conseguisse progredir um pouco mais. Se a gente pensar nas nossas gerações, nossos pais e tudo mais, foi um pouco assim. Meu avô era muito pobre, meu pai era pobre e eu já tinha uma condição um pouco melhor. Tá? Meu pai não tinha faculdade, eu já consegui fazer uma faculdade. Era muito assim, levava gerações. Hoje, com a internet, tem um rapaz que ele pegou uma bola de futebol, chutou ela para o alto e falou assim. Eu sou o melhor jogador de futebol do mundo! Correu para dentro da casa, deitou na cama, saiu do lençol, chegou, comeu uma marmita, voltou e fez a montagem da bola chegando. Se como eu estivesse estando, voltou. É o novo de pedreiro. E o cara se transformou. Em que outro momento isso podia acontecer? A minha transformação foi a seguinte. Eu não tinha dinheiro. Assim, eu, cara, eu andava com um Fiat velho e tomei essa decisão em 45 a 50 dias. Eu me lembro que foi assim, na verdade foi, eu tinha uma meta, 6 mil reais até o final do ano. Isso era agosto. E eu falei, vou ganhar 6 mil reais por mês. É uma ideia de funcionário, né? Vou ganhar 6 mil reais por mês. Isso com afiliação. É, é, com afiliação. De alguma maneira. Com o marketing digital eu ia fazer. Eu fiz isso no primeiro dia. Passou isso. Tava eu com o Paulo Garra. A gente passou, pô, o primeiro dia. Foi, foi. Eu sei que eu caí de cabeça. Tipo, ah, se eu tinha algum dinheiro, vamos investir, vamos botar. Antes de 50 dias a gente fez o primeiro milhão. Até hoje, no meu kitnet, caí de joelho no chão, assim. Xinguei tanto que os caras da portaria chamaram as pessoas lá pra vir na minha porta. E eu falei, filho da puta, tomaram o cu. Uh, parece que tinha um peso nas costas. Porque, e cara, sabe aquela história que todo mundo ouve assim? Ah, não, porque o Mindset, meu, eu tinha o pior Mindset do planeta. Eu me achava um derrotado, que nada ia dar certo. Mas numa pequena atitude que eu falei, cara, vou fazer, as coisas aconteceram. Então, isso é uma oportunidade que tem hoje. E antes que alguém chegue e fale assim, ó. Cara, mas, ah, isso era no seu tempo, isso foi anos atrás, o mercado mudou. Cara, quando eu fiz meu primeiro milhão, falava a mesma coisa. O mercado tá saturado? Ah, as coisas mudaram? Pô, vocês dão um monte de placa dessas aí, ó. Todo dia tem nego recebendo placa dessa. Do mesmo jeito que tem um dos produtos nossos, tem uma afiliada que faz R$400 numa sexta-feira. R$400. R$400 vendas numa sexta-feira. Uma sexta-feira, que é o pior dia da semana. Cara, tem muita gente ganhando dinheiro. Enquanto outros reclamam, na verdade, esse negócio é, ah, o mercado tá saturado, não sei o quê. É uma desculpa que você dá pra você mesmo. Pra você não agir. Sabe? Tipo, ah, não vou fazer porque não vai dar certo. Ah, isso aí é tudo mentira. Isso aí é tudo mentira. Não, o cara tem um... Não, gente, eu falo uma coisa pra você. Fala aqui na câmera, gente. Tem sim garoto de 18 anos comprando poste. Tem. Não tem? Tem. Tem muito garoto de 18 anos comprando poste. Eu tive garoto que saiu daqui do podcast e foi comprar poste. Tu nego. Repete isso de novo. Não, é sério. Saiu daqui. Veio gravar, passou ali na boca má e comprou. Uhum. Tá vendo? Aí, só que é mais fácil, né? A pessoa dá desculpa. Cara, eu não sei até quando essa oportunidade vai existir. Sim. Porque hoje não existe tubarão. Tipo, é um mar muito tranquilo. Só tem peixe nadando. Todo peixe que entra lá, todo peixe é dourado. Você entra lá, tem comida pra todo mundo, é farto. Eu não sei se amanhã vai chegar um tubarão que vai mudar isso, sabe? O jeito de vender na internet, por exemplo. Ah, não vai ser mais pra todo mundo. Não sei. Pode conseguir qualquer coisa, pode cair uma bomba. Parece que a Rússia e os Estados Unidos, bum, cai uma bomba. Isso explode o planeta. Mas hoje, hoje, a gente tá na maior oportunidade de todas. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Até minha mãe sobe anúncio, cara. Minha mãe tem... Nem sei quando, não lembro quantos anos minha mãe tem, mas... Tá, já tá mais velhinha. E ela sobe anúncio. E ganha dinheiro subindo anúncio. E ela sabe o que ela fez? Ela foi no curso. Ela foi lá e fez, assim, falou, ah, vou lá fazer, vou aprender. Ela começou a ver, porque ela quer ver o que o filho tá fazendo. Aí, eu vou pesquisar mais, olho no YouTube, não sei o quê. É como tá fazendo. Tá fazendo umas vendinhas, sabe? Ah, eu assumi uma campanha, não sei o quê. Todo mundo pode. Mas é mais fácil dar desculpa. É, realmente. É mais fácil dar desculpa. E, assim, tocando um pouco mais no ponto dessa história de afiliados, você vendeu como afiliado por quanto tempo? Até hoje. Até hoje você é afiliado? Até hoje. Eu acho a afiliação, primeiro, a maior escola do mercado. Mercado é afiliação. Sabe por quê? Por quê? Você, a afiliação, você só se preocupa com uma coisa. Vender. E você não tem que ter um produto foda. Você tem que ser foda em vendas. Você tem que ser foda em vendas. Não tem aquela história de, tipo, assim, ah, eu preciso acreditar no que eu estou vendendo pra conseguir vender um produto? Ah, então procura algo que acredita, sei lá, vai vender. Vai vender, aleluia, se você acredita. Vai, sei lá. Agora, isso eu acho que é uma desculpa que as pessoas criam. Sabe? Porque eu já vi vendedor, assim, em loja de shopping, né? Eu já vi tudo que você imagina lá. Mas, assim, cara que saía de loja de sapato e mudava pra loja de terno que conseguia vender tudo. Tem que botar pra vender. Lógico. Se você não acredita que você está vendendo, fica difícil, porque você fica sem argumento. Mas na afiliação, você não precisa nem tanto argumento. Porque o argumento está pronto. Ele te entrega pronto. Por exemplo, hoje, hoje, se eu fosse começar hoje, eu tenho uma opção. Eu posso ir lá na QIFA e entrar e colocar o meu produto pra vender. Mas, cara, posso ter um monte de produto lá, não tem? Eu não posso vender um dos produtos que estão lá? Sim. Não é muito mais fácil. Eu já consigo vender amanhã. Agora, eu posso criar um produto. E... De repente, a oferta não funcionou. A oferta é uma bosta. Porque eu tenho que testar. Testar dá dinheiro. O pessoal não quer gastar dinheiro, né? O pessoal acha que vai criar um... Ah, o segredo agora é PLR. Não, velho. PLR é um infoproduto igual a qualquer outro. Se eu criei, você criou. A diferença do PLR é o seguinte. Se você criar um produto e sair vendendo, você é infoprodutora. Se eu comprei esse mesmo produto que você criou e vendo, é PLR. Mas é o mesmo produto. Não vai vender. Ah, quando você era infoprodutor, eu não vendia. Agora que é PLR, vende. Não. A parte mais fácil é criar o produto. A parte mais difícil é a entrega. E no meio tempo, meio tempo lá, entre criar o produto e a entrega, tem a mais lucrativa, que é a venda. E é lá que você tem que ser bom. Então, como afiliado, eu tinha até uma meta, que era assim, eu queria vender de tudo. Vendi produtos de diabetes, vendi produto de emagrecimento, produto de ganhar dinheiro, produto de concurso, que depois eu acabei construindo os meus próprios produtos de concurso para vender. Com o que eu aprendi com a filiação, mas primeiro eu aprendi a fazer oferta. Eu acho que é ali. Aí você se preocupa com o quê? Você se preocupa em ser bom, em gerar tráfego. Você fala assim, a oferta desse cara aqui não está muito legal, mas eu posso criar um pre-cell, um advertório para melhorar essa oferta. você se obrigar a aprender copy, aprender tudo, porque você está perguntando vender, 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 vender. Aí você fala assim, ah, mas o produtor ganha mais. Essa é uma... Fala para você, cara. Esse é um pensamento pequeno. Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Então, você fala assim, ah, o produtor ganha mais. Você não sabe que o produtor tem um custo absurdo, com equipe de suporte, que você não vai ter. Ele tem um custo absurdo de teste, porque produto dá certo, produto não dá certo, é plataforma. Quanto que está você colocar 100 mil e-mails no ActiveCampaign, hoje em dia? Que é em dólar. Você é uma ferramenta, ActiveCampaign é ferramenta, porque não sabe, é uma ferramenta para você colocar os e-mails ali, por exemplo. É tudo em dólar. Tudo caro para caramba. O cara tem um custo para manter o produto de 100, 200 mil reais no mês. Então, não é assim, pô, na verdade, você, o afiliado, ele ganha tanto quanto o produtor, ele divide ali. Aí você pode fazer uma pergunta para mim, Carol, mas por que então se ganha tanto como produtor e você acabou criando seus próprios produtos? Né? É uma boa questão. A verdade é que entra numa parte de, às vezes, a pessoa quer construir alguma coisa delas. talvez até por ego, não seja nem pelo dinheiro. Tipo, eu quero, a gente cresce, os nossos pais falam, constrói o seu, tenha sua casa, tenha o seu carro, aí um bom dia você tem uma ideia de ter essa empresa. Tenha, sendo que afiliado também é um empresário, mas a gente acha que a gente tem que ter o seu. Mas é a melhor escola e eu faço até hoje para concluir a pergunta, porque os meus produtos que eu vendo hoje, eu testo eles antes. Como? Afiliação. Eu sei, eu, vamos tentar, por exemplo, que não é o nosso concurso. Eu vendi, fui o top afiliado de dois produtos que eram, ficaram entre os mais vendidos durante muito tempo, na, na, no caso lá, era o, Caleb Dionísio, e o, fui eu que transformei o produto do Renato Alves em concurso, que na época ele queria vender bíblia, com memorização. vendeu pra caramba, dominei o mercado, quando eu digo dominar, entendi o mercado, a palavra certa, comecei, depois a trabalhar meus próximos produtos, mas, mas, eu já sento de cara, sem saber quem compra, o que faz, cria um produto de concurso. Provavelmente, teria levado no tombo. O legal é dizer também, é que, tipo, então você não concorda com essa mentalidade que muita gente fala, e já vieram pessoas aqui e falaram, é, que afiliado, é, não é bom porque coloca dinheiro no bolso do produtor, ponto. Já falaram isso. Não é? O que você acha disso? O que você pensa disso? Polêmicas? Polêmicas, galera. Eu acho que, eu não sei quem falou isso, mas eu acho que quem fala isso deve vender um curso de faça seu próprio produto. Aí ele quer vender o dele. Olha, eu tenho um curso de faça seu próprio produto e comece como afiliado, tá? Posso falar pra você. Comece com afiliado, sabe? Porque, tipo, cara, tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, dá uma consultoria, alguma coisa relacionada a fazer um concurso. Fala, não, produto? Concurso, concurso na cabeça. Falei assim, não, cara, faz o seguinte, segue isso aqui, ó, comece com afiliado, aprende a vender, entende o que que realmente, o que as pessoas querem, qual é o caminho, depois a gente conversa. Legal. Não vai ter resultado. Se o cara, aquela história, a gente deve estar começando no almoço, agora a pouco a gente, aquele aparelho, a gente come também, tá? A gente tava no almoço, viu? Aí a gente tava no almoço, até conversando, e eu falei assim, cara, produto não vende, produto não vende, o que vende é oferta. Aí o meu produto é foda, meu produto é o melhor do mundo, foda-se, o cara só vai descobrir que o seu produto é bom depois que ele comprar. e até o momento que você não tem nenhum cliente, você não tem um produto, você tem um monte de aula gravada ali, mas você conseguir fazer a venda, e às vezes, você lá se matando pra fazer, até contei, tem um colega nosso que tá há quatro anos pra lançar um curso, que ele nunca lança, nunca tá bom o suficiente. e às vezes, aquele cara que fez um negócio simples, com duas páginas, o cara tá fazendo cem mil todo mês, vendendo aquele produto com duas páginas, porque às vezes, o que as pessoas precisam é daquelas duas páginas, não é do melhor curso do mundo. Eu só, eu vou lá, eu quero aprender, uma das buscas, número um do YouTube, trocar o registro do chuveiro. Toda vez que eu vou trocar o registro do chuveiro, eu tenho que olhar no YouTube, eu não lembro, o que é que é aquela molinha, o que é que vai ajudar o que é difícil. Às vezes, o cara só quer trocar o registro do chuveiro, ele não quer saber, não, mas imagina que com tantos kilowatts que vem a chuva, aí aproveita, não, 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 só me fala como troca o registro do chuveiro. Depois, aí entra os alter pumps, os upsets. Aí entra o funil mais complexo, né? Exatamente, exatamente. No primeiro momento, ele só quer a oferta. Ele só quer a oferta. E uma oferta boa pra fazer o cara, o cara não vai, não adianta você fazer um funil foda, meu funil é foda. Ninguém compra o primeiro, porque sua oferta não é boa. Verdade. Bom, já que você, antes de, você tocou no tópico funil, mas antes de falar do funil, como a gente tocou no tópico afiliação, e a gente sabe que realmente a afiliação é uma das maiores escolas do marketing digital. O que que essa escola te ensinou, Fábio? Quais foram as principais lições que você tirou nesse período que você tá aí como afiliado? Boa pergunta. Boa pergunta. O primeiro delas, nada é mais importante que a oferta. Eu acho que é a primeira coisa. Uma oferta boa é o que vende. Porque eu já vendi produtos muito bons e vendi muitos produtos não tão bons assim, mas que vendiam iguais. Porque a oferta era muito boa. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você, pra vender com o afiliado, você precisa de investimento, porque o afiliado tá lidando diretamente com o tráfego. E tráfego tá também ligado como a parte de enriquecer, tá totalmente ligado à coragem. É assim, né? O tráfego é, muita gente chama até de investimento, mas eu fico louco quando as pessoas me perguntam assim, se eu investir 100, me volta quanto? Não é assim que funciona. Tá? Mas, é um investimento. E as pessoas querem retorno. Se a gente usar a palavra, a gente pegar o vocabulário correto da palavra retorno, quem é que retorna? Só retorna quem foi. E a filiação ensinou muito essa parte do investimento pra mim, de que o dinheiro vai vir do meu sacrifício, do meu investimento. Quando eu falo investimento, é dinheiro, tempo, tudo isso vai me trazer. E, de uma forma muito mais, isso me mostrou de uma forma muito mais clara, porque tudo é muito rápido. O que eu tô investindo hoje, pro que tá retornando pra mim, é muito rápido. e preciso. Porque foi que a filiação foi a primeira vez que eu comecei a ver, assim, eu comecei a identificar, pô, esse, eu vim do marketing offline, né, cheguei a trabalhar com a agência offline, esse anúncio aqui me entregou X, esse anúncio me entregou 2X. Então, é, me ensinou a lidar com o dinheiro. Por exemplo, hoje, eu sei que pra muitas pessoas que podem estar vendo podcast, eles, a gente fala valores assim, mil, 5 mil, já parece uma coisa muito extraordinária. Mas, isso é porque você não tem uma educação financeira. E como a educação financeira no Brasil é um lixo, a filiação me ensinou isso. Porque, quando eu comecei a colocar mil reais, 10 mil reais num dia, você começa a ter o desapego do dinheiro. Esse desapego é esse medo, porque você sabe que ele vai voltar. mais cedo ou mais tarde, tudo que você fizer é bem feito, falta. Porra, a melhor jogadora de futebol do mundo é uma mulher que veio lá do Nordeste num lugar que não tem nem água e, porra, ela conquistou o mundo, porque ela era foda no que ela fazia. Então, você faz as coisas fodas, é outra coisa que eu aprendi também. Faça, tudo que você for fazer, tenta ser o mais foda possível. o Etonio vem, cara, você quer ganhar muito dinheiro com mais digital? Seja bom. Para de procurar fórmula mágica, um truquinho aqui. Porra, pergunta pra mim, sua campanha se usar B.O. C.B.O.? Nem eu sei, porra, nem lembro mais de quando eu subi aquela campanha se era B.O. C.B.O. Isso não faz a menor diferença. O que interessa é se a oferta tá boa. Se a oferta tá boa ali, um dos caras que mais vendia na internet, vendia o corpo de 21, o Tiago, ele não tinha o Google Analytics instalado na página dele. Eu me lembro que eu fui lá e eu instalei. E ele não sabia o que tava acontecendo, mas a oferta dele era tão boa que a gente ia sozinho. Perfeito. Legal, bons aprendizados. Falando agora de funil, que a gente sabe que é uma das suas especialidades, ontem a gente tava batendo um papo e a Bruna até comentou que tinha muita gente que mal sabe o que é um funil ou quando tem um funil é uma sequenciazinha de e-mails e acha que é um funil. Então pra galera que tá aqui acompanhando, a gente explica pra galera o que é um funil e qual é a importância dele no marketing digital. Primeiro assim, se a gente pensar visualmente um funil, é lógico que umas coisas que as pessoas precisam entender primeiro que ele é estreito no final. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades é entender que ele é estreito no final. A boca é larga, no final é apertadinha. aí o que acontece? Tira da sua cabeça que a grande maioria que vai entrar nele vai concluir. Eu acho que antes de a gente falar de funil é a primeira ideia porque o cara fala assim testei meu funil botei 50 reais lá e não, você não testou nada. Tá? Você botou 50 pessoas lá não é nada. Agora, quando a gente fala de funil plans pra mim como um todo é tudo faz parte mesmo. eu costumo dizer que o AIDA que alguns enxergam o funil inteiro eu falo esse cara ele tá presente em tudo. O que é o AIDA? Só pra dar um pouco mais de perspectiva pra galera aqui. O AIDA atenção, interesse, desejo e ação porque é o beabá do funil, ele nasceu dessa ideia, você desperta a atenção das pessoas, fui lá, fiz um bunda lelê e todo mundo viu. aí outras pessoas se interessam pela bunda mas houve o interesse ali. Ele se interessou por exemplo, chamei a atenção futuro vermelho olhei o oferto pô, interessante quero saber mais. Quando ele entra eu preciso despertar o desejo e o que desejo é esse? É o desejo de compra não é o desejo da ação. Quando eu comecei a entender que ação não é compra me ajudou muito porque você começa a entender que esse processo está em todas as ações e a ação não é só compra a primeira ação é um clique no anúncio. Atenção, interesse, desejo e ação tem que estar no anúncio o funil já começa no anúncio porque não adianta assim o funil não é sequência de e-mails sequência de e-mails se chama sequência de e-mails funil de e-mails gente ninguém pula de um funil de uma etapa de funil fica aquecido porque recebeu três e-mails isso não existe não existe não existe ah eu quebei as objeções meu ser humano não funciona assim ele é uma construção para chegar e essa construção ela não é só com você a gente vende muito marketing digital porque algum dia o Érico o Conrado Adolfo falaram de marketing digital já entrou a semente na pessoa então o funil começou ali mas então a gente trabalhou ação levou no anúncio página lógico faz parte do funil mas assim não é assim página de vendas você você tem que pensar até quando você vai levar as pessoas a levar a fazer uma compra quando a gente fala de funil lá na nossa empresa a gente tem um detalhe muito importante que é o seguinte é o contrário você não faz você não desmonta ele e vai levando ele em etapas você apresenta a oferta primeiro porque existe sim o risco de eu levar uma pessoa por toda uma etapa de construção e no final a pessoa não comprar então a primeira coisa que a gente faz é testa oferta depois a gente vai esticando gente funil é escala não é necessário para vender o funil complexo lista de e-mail é lead é escala lead é escala não é venda eu vou falar teu nome prendi isso com o Ed uma vez falou isso para mim ele ficou na minha cabeça e ele tem razão vamos lá assim já existe um grupo imenso de pessoas com uma demanda para alguma solução trocar o registro do chuveiro já tem muita gente eu estou querendo trocar o registro do chuveiro eu não preciso levar o cara para falar assim olha todo chuveiro tem um registro você sabia que o registro aí eu jogo eu faço eu monto um funil super mágico uma sequência de e-mails uma sequência de lives não não já tem muita gente então reduz o funil o funil bom é se você tem um anúncio e uma página de vendas depois a gente vai pensar em upsell vamos vender primeiro funil é só uma página de vendas isso cara o cara consegue fazer oito dígitos no mês sete dígitos no mês com isso uma página de vendas para quem que você vai captar um lead para estender um funil depois para levar para o cara que ainda não está não tem consciência do problema mas se você misturar a pessoa que não tem consciência do problema com a pessoa que tem consciência vai ter uma grande confusão e o que você vai acontecer você vai perder as vendas do cara que vai dizer ah tá legal mas vou comprar do outro então é uma coisa que a gente os nossos funis inteiros são venda direta para demanda e existe uma um trabalho de captura de lead consciência do problema para as outras pessoas então a gente chega lá que o funil ele não é uma não existe um funil meu existe um funil macro onde tem onde entra consciência e tudo mais onde eu não tenho controle por exemplo eu já consigo vender um produto de marketing digital para você porque vocês estão envolvidos no marketing digital agora eu vou montar um funil mais extenso na minha escala porque eu tenho um platô então as pessoas que já conhecem marketing digital ou qualquer outro problema que for tem um limite eu preciso escalar aí eu vou despertar a consciência das outras pessoas ficou claro a construção aí a gente trabalha agora o jeito de montar o funil não existe um jeito certo será que a gente consegue desenvolver uma ou duas estruturas de funil consegue consegue como é que funciona consegue ótimo ótimo vamos para a prática vou sair da filosofia aqui e vamos para a prática boa vamos lá como que eu trabalho por exemplo essa parte de escala eu trabalho com a venda direta para demanda maior parte das minhas vendas são anúncios anúncios demonstrando problemas sempre vendem mais tá nunca sabe aquele anúncio cara não faça anúncios assim você tem problemas com dia reia você vai muito ao banheiro você gostaria velho o cara já puxou para cima você tem que mostrar o resultado de cara depois você fala isso é uma coisa que porra cara game change para a gente todos os nossos todos os nichos a gente trabalha dessa maneira resultado pá nisso você já pega o cara que já está pronto leva ele para a página de vendas faz uma oferta foda foda-se o produto oferta foda tudo que eu estou falando aqui não vai funcionar se a sua oferta não for foda depois a gente fala um pouco mais como construir essa oferta foda levamos ele para a página de vendas esse cara não comprou eu tenho qual é o nível por que esse cara não comprou a gente tem que entender ele não comprou por qual insegurança nunca é dinheiro ninguém deixa de comprar por falta de dinheiro o cara fala racionalmente ele fala que é que é dinheiro mas não é ninguém deixa de comprar por falta de dinheiro é um esforço que é alguma crença dele que não está que não está funcionando então o remarketing ele não deve ser simplesmente mais do mesmo você deve construir um funil de remarketing com a o trabalho das crenças das pessoas que já estão lá sabe pertencimento é fenomenal a parte dos depoimentos eu acredito que é muito mais do que ver resultado é a pessoa sente que ele não participa daquilo é horrível horrível quando todo mundo foi para uma festa e só você não foi convidado a sensação eu já passei por isso sensação do estômago você quer morrer então você trabalha o pertencimento crença as pessoas não por exemplo elas tem crenças em relação aos resultados que ela pode conseguir na vida seja financeiro seja de saúde você não deve quebrar elas você tem que trabalhar com elas só ganha dinheiro quem rouba os outros essa é uma crença muito forte então por exemplo na parte de ganhar dinheiro a gente trabalha com isso dentro do nosso remarketing qual é a crença do cara por que que ele não olha tem para mostrar para ele porque na verdade é o seguinte esse cara que ele crê que só ganha dinheiro quem rouba os outros ele vai comprar de você quando ele vai comprar de você quando ele acreditar que você tem um hack porque afinal ganha dinheiro quem rouba os outros quando ele diz isso ele está dizendo que existe algum truque secreto só emagrece quem tem o meu metabolismo é ruim não funciona qual que é o hack ali você não vai criar uma crença trocar a crença dele você vai apresentar como você está roubando entendeu isso que você apresenta para ele e ele faz a compra é quando você trabalha a crença você alimenta a crença dessas pessoas então o remate é sempre trabalhando em cima delas então não tem o objetivo de mudar a crença dela em nenhum momento você não consegue tenta fazer um petista votar no Bolsonaro tenta fazer um bolsonarista votar no PT você não consegue não consegue o que você faz é trabalhar com a crença dele ah você acredita nisso vem aqui então eu vou dar um jeito de ofertar meu produto de maneira que não afete sua crença exatamente como que o que você aí ele vai gostar eu sempre comento assim aproveitar dentro disso aqui a gente sempre trabalha um funil com o webinário não comprou uma hora ele leva no webinário justamente o webinário trabalha as crenças tá o cara não comprou leva pro webinário como você trabalha a crença das pessoas em um webinário eu tenho um cuidado super importante que eu digo assim todo slide não precisa fazer uma mega produção vou alugar um programa de tv não, não só fale faça as pessoas acreditarem que estão aprendendo porque é não dá tempo e as pessoas não gostam de estudar as pessoas não gostam de estudar então no webinário você tá lá pra vender você precisa trabalhar a crença dessas pessoas ali dentro como toda troca de slide você tem que fazer a Bruna tá aqui tá de prova o lançamento de oito dígitos foi preocupado nesse slide né toda vez que eu mudar de slide a pessoa precisa falar assim concordo toda vez que você fala concordo eu tô falando tô dentro da sua crença é e como você fazia pras pessoas terminarem o slide falando isso ter um ter um uma um poder mágico esse poder é mágico que vem um pouco da intuição infelizmente mas é empatia se coloca no lugar das pessoas a gente se a gente sentar e respirar um pouco quando a gente tá vendendo uma coisa importante a gente consegue se colocar no lugar de qualquer pessoa por exemplo quando eu vendo a o creme lá de rejuvenescimento o que acontece eu venho meu público é feminino mulheres assim umas de 35 já começam a comprar como que eu trabalhei a crença dessa pessoa e colocando no lugar dela como essa mulher talvez se a gente pensasse ah dona de casa ou não sei o que não tá muito longe ela quer ser bonita por quê primeiro porque ela tem as mais novas incomodam ela e ela quer ser bonita pra alguém ninguém quer ser bonita pra si mesmo ninguém quer comprar uma Ferrari e ficar andando numa ilha deserta então me coloquei no lugar delas assim dentro do meu universo que eu conseguia botar a mulher que foi uma sexta-feira na balada ela era gostosa da balada cara os caras ficavam um vidrado naquela mina ela percebeu que na sexta-seguinte ela foi ela era coroa enxuta uau forte sabe ela percebeu sabe tipo percebem eu não sou mulher mas me coloquei no lugar delas a sensação deve ser horrível quando você percebe que antigamente você pegava o primeiro da fila agora você tá com o resto nossa a pessoa se conecta de cara se conecta de cara pegou no emocional exatamente então essa é uma crença que eu trabalhei vendendo isso daí contei esse storytelling então e quando eu falo assim quando eu coloco isso é isso mesmo é assim que eu me sinto é lógico que não sou eu que posso falar nesse caso tá o seu seu homem fala mulher jamais vai admitir tem que ser outra mulher falando mas quando uma mulher que passou por isso fala isso ela fala concordo é isso mesmo que eu passei aí você tá dentro da cabeça tô na crença dela aí eu tô na crença dela que ela se ela aparentar mais jovem ela pode voltar a ser aquela mulher desejada do começo empatia empatia dinheiro o dinheiro tá na empatia você se colocar na pessoa que tem um por exemplo eu fiz pesquisa por exemplo pra emagrecimento a gente tem tudo de emagrecimento também você sabia que um dos primeiros lugares eram as pessoas que tinham mais peso falaram que elas tinham dificuldade de amarrar o tênis sabe aí quando eu falo isso é dificuldade é eu passo por isso eu dou slides falando disso outra coisa a gente pegou que olha o truque na hora de tirar a foto em grupo ela sempre vai pra trás de todo mundo pra não aparecer o corpo esconde com o rosto então pá conta essa história no slide imagina e você se esconder é ela tem e ela tem uma crença que ela precisa esconder então não vou falar assim ó você não não seja você encare de frente se mostre não ela não quer é melhor eu continuar falando mesmo que aquilo eu não tenho o que falar não é a hora de eu tentar colocar o meu jeito de ver o mundo até porque eu não mereço falar isso pra ela porque eu não tô passando porque ela tá passando então esse exercício de empatia você trabalha junto com as crenças botando no emagrecimento há uma crença muito grande que a genética influencia não sou eu que vou dizer que genética não tem nada a ver mas poderia porque o maior campeão de fisiculturismo do planeta o senhor Ronny Coleman ele é endomorfo ou seja genética de gordo o cara subia no palco com 3% de gordura sabe então dá todo mundo pode só que não sou eu que vou falar isso eu vou falar que a minha solução é pra você que tem uma dificuldade genética em emagrecer sabe isso é trabalhar sempre com a crença já existente lá dentro então o cara não comprou eu levo pra um webinário onde eu trabalho tento você pode trabalhar com o webinário de acordo com a resposta de cada um sabe pra porque alguns querem alguns por exemplo é querem emagrecer com saúde outros o mesmo produto você pode vender pra uma pessoa que quer emagrecer sem remédio de forma natural e tem a outra pessoa que não tem problema em tomar umas bombas e tomar uns remédios de emagrecimento negócio que fica três dias sem urinar não sei o que não tem problema e você pode vender o mesmo produto pros dois trabalhando construindo a oferta de acordo com essa crença porque eu não tô falando de produto eu tô falando da transformação dela ali dentro então quando o cara não compra a primeira vez eu trabalho esse esse dentro do do meu funil quebrando trabalho quebrando pelo contrário nunca quebrando e alimentando as crenças dela pra ela vir comigo porque a gente ninguém compra produto a gente compra a gente compra pessoas a gente compra ideias parece que não tem uma cara a gente compra uma ideia sabe tipo o iPhone não tem a gente tinha o Steve Jobs mas as pessoas são porra as pessoas são fãs o cara acho que a Samsung meteu um monte de de Twitter metendo o pau na Apple do lançamento da Apple mas a nossa câmera já é muito melhor ou se faz de homem não lembro cara a galera da Apple rechaçou comunidade 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 advogados da marca exatamente advogados da marca então é isso que você tem que fazer a pessoa comprar a sua ideia ver que você divide a mesma ideia que ele dentro do funil e tem a galera que está totalmente consciente do problema que esse cara a gente só trabalha na escala eu nunca começo jogando capturando lead e jogando para uma live e fazendo não tá tá vendendo bem esse produto tá vendendo tá aprovado agora a gente vai começar a ampliar a oferta entregar a oferta pra pessoas que não tem consciência do problema como despertando a consciência neles róis sempre mais baixo porque há um custo entre colocar a pessoa inconsciente do problema pra ele ter consciência do problema pra ele saber descobrir que o meu funil é isso né inconsciente do problema descobrir que tem um problema pra pessoa ter a outra próximo passo da consciência de que aquela solução resolve esse problema então a gente pode chegar num ponto que pra mim eu defendo lógico isso não existe certo e errado que se a gente olhar dessa forma você dizer que eu sozinho posso construir um funil das etapas de consciência do problema é mentira a gente pensa que a gente tá despertando a consciência do problema é mentira os caras já tão vindo pra você elas já têm consciência porque essa galera né Bruno é caro essa galera do começo que você pega o lead o que você demonstra pra valer a pena o investimento é escala aí tipo por que bateu o platô e você escala legal então recapitulando trabalhar resultados no anúncio aí vai pra uma página de vendas e a galera que não compra você trabalha com remarketing e webinário trabalhando as crenças exatamente fazer o cara entrar participar ali comigo legal e quais cuidados que eu devo ter pra criar um funil que converte cara entra de novo no mesmo problema lá oferta boa oferta boa é assim eu queria chegar aqui pra vocês e dizer assim olha você tem que fazer um lookalike no facebook botar um pixel na página x e daí você vai assinar uma ferramenta de disparo de e-mail que a XPTO que faz um e-mail um disparo no horário secreto entre meia-noite e meia-noite e um que só na lua quinta lua que descobre e depois você vai apertar um botão infelizmente não é assim porque quando eu comecei a anunciar na internet não tinha pixel cara e vendia então não existe uma ferramenta alguma coisa ele tá tudo o funil bom o funil bom é a boa oferta não tem jeito o que você vai fazer só é às vezes a oferta nunca é perfeita o funil que ele vai fazer é começar a abrir baseado nas crenças em como eu consigo moldar essa minha oferta que não tá tão perfeito nunca vai ser perfeita pra aquelas outras pessoas que estão próximas mas falta alguma coisa sabe não é um disparo de três e-mails eu faço campanhas semanais mando e-mail todos os dias os caras entram e-mail de venda venda cara ah mas ah Fábio mas eu mando e-mail de venda o cara se descadastrou do meu e-mail que bom cara que você tá pagando por ele o cara que tá na sua lista de e-mail e não tá comprando nada eu creio que eu ia embora não faz sentido o cara tem que cara a gente volta lá no começo não pode ter medo de vender não pode ter medo de vender o importante é ter uma cara quando a oferta é boa tudo acontece eu sei que parece redundante mas olha cara eu já fiz todos os funis possíveis todos cara já fiz trabalhei com lançamento o lançamento tradicional de na época os três vídeos eram gravados depois depois fiz com live com quatro dias aí o o o Jimenez fez o possuído já fiz possuído depois o lançamento Chuck Norris porque ficou tão bizarro né que eu botou o nome ali outro lançamento já fiz meteórico já fiz caralho a quatro cara nada disso vem de sozinho se você fizer um um porra fazer alugar ir lá na na TV Manchete né pra quem é a TV Manchete o Pedro e o Pablo estão se conectando TV Manchete né tinha o carnaval da Manchete né tinha os clipes da Manchete era muito legal aí a gente foi lá pra alugou o estúdio fez um negócio uma foto na hora de ofertar a oferta não for boa não vai acontecer e a maioria da galera cara eu aposto que a maioria das placas que estão entregando pra galera é cara que tá fazendo um anúncio pra uma parte de vendas não é verdade boa parte deles tá assim é marketing diretão marketing direto sabe isso e como é que faz uma boa oferta tá como faz uma boa oferta isso a gente tem uma 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 lousa com ela desenhada ali atrás porque a gente cria oferta toda hora porque a gente tá sempre criando produtos em PLR vendendo a vida útil dos PLRs é muito baixa muito curta tava até comentando com você assim ó tá vendendo tá vendendo tá vendendo não existe curva curva descendente assim ela quebra ela tá ela faz assim ó do nada assim tipo um dia você investiu 10 mil e fez 50 mil outro dia você fez 10 mil e o cara ainda fez uma dívida de 20 mil porque alguém veio aparecer alguém e pegou esse dinheiro como a gente faz uma boa oferta a gente tem umas pessoas chamam de nicho quando a gente entende que isso não é nicho que eu vou falar agora facilita muito são os three big pains tá que são as três grandes dores que todo mundo todo mundo tem as três grandes dores que é ganância relacionamento e saúde eu gosto de falar eu tenho usado prosperidade no lugar de ganância porque os caras entendem que ganância é uma coisa do mal gente ganância não é uma coisa do mal todo mundo é ganancioso todo mundo é ganancioso todo mundo tem esses três tá não existe ser na vida que não queira ganhar dinheiro queira ganhar mais dinheiro não existe gente com dinheiro suficiente todo mundo quer ganhar mais dinheiro todo mundo quer quer ser amado relacionamento não só por relacionamento amoroso namorado namorada não não por amigos seja o que for ele quer ser amado ele quer ser adorado todo mundo quer ter uma saúde boa seja no que for você uma boa oferta é a oferta que está o mais próximo possível de um desses três a gente tem três exemplos que a gente usa ali que são utópicos mas que a gente usa pra tornar mais tangível essa essa solução quando a gente fala de ganância máquina de imprimir dinheiro é uma máquina minha você aperta um botão quem aqui não pagaria dez milhões de reais daria um jeito de arranjar dez milhões de reais pra comprar uma máquina que imprime dinheiro imagina eu quero dez mil dólares imprime relacionamento a gente fala Killgrave Killgrave é o púrpura da Marvel que tudo que ele fala as pessoas fazem então relacionamento tipo o cara quer ser amado ele fala pra uma mulher você me quer ela vai lá e fica com ele e na saúde a gente fala elixir da vida eterna o quão mais próximo eu tiver disso eu vendo mais e como eu sei o quanto tá próximo disso dinheiro nunca é problema pra quem comprar o problema é esforço as pessoas não compram por causa do dinheiro deixam de comprar por causa do dinheiro deixam de comprar porque o esforço é grande as pessoas têm um sério problema com esforço então vamos lá eu até fiz uma brincadeira com vocês vou fazer até com a galera aqui vamos lá eu tenho eu vou lançar pra vocês um curso cem mil reais pra entrar nesse curso eu vou ensinar vocês a construir uma casa mas construir mesmo vocês vão pegar o tijolo o cimento vão lá passar pavimentar tudo direitinho e depois que vocês tiverem a casa pronta vocês podem vender topa topa vamos fazer esse curso cem mil reais aqui faz um pixie agora ninguém quer fazer né agora vamos lá eu tenho uma casa eu não tenho dinheiro né pra fazer é muito caro vamos lá eu tenho uma casa de um milhão de reais e se você me trouxer cem mil reais até amanhã meio dia eu dou ela pra vocês vocês não vão dar um jeito? vão dar um jeito? vamos lá vamos fazer dívida no banco depois eu pago que tá lá por quê? não precisa de esforço não exige esforço então a oferta tá o quão eu consigo tirar ele do ponto A que é o ponto que é o ponto atual da pessoa até o ponto B que é o estágio desejado com o mínimo esforço possível por isso que o te entrego pronto é o é a fórmula mais fácil de vender através da preguiça é a preguiça as pessoas não querem esforçar eu não quero ter esforço nosso cérebro ele é feito pra não ter esforço a gente tem a gente a gente tem que economizar energia a gente é feito pra economizar energia então cara tipo ir pra academia cara todo mundo sabe o truque pra ficar com o corpo foda é ir na academia fazer exercício comer coisa ruim porque nada que é gostoso faz bem gente é verdade fica a dica nada que é gostoso faz bem é só coisa ruim come coisa ruim vai na academia você vai ter um corpo foda porra esforço pra caralho sabe eu falo por mim cara eu acabei de comer uma taça de chocolate velho não posso eu quero eu quero ir pra praia sabe eu quero colocar uma caneta entre os gomos do meu abdome sabe fechar quebrar a caneta com os gomos do abdome só que no máximo que eu consigo eu não bigo porque o pessoal ele dá um pouco comia as taças de chocolate fica aquele sabe quando você puxa assim a Bruna é o que dá pra fazer ótimo a galera conseguiu imaginar em casa tenho certeza com certeza imagina uma barriga bem branca é a minha tá bem branca aquele filhinho preto assim dando contraste então é isso aí vai ajudar vai ajudar mais mas é isso aí o esforço diminui o esforço então todos os nossos produtos é a gente encontra trabalhou como afiliado encontrou pô esse mercado é bom vamos atrás de um produto assim vai comprar o produto PLR ou vai mandar alguém fazer isso é o de menos tipo as vezes vale muito mais a pena né Bruna mandar fazer a gente manda alguém fazer a gente precisa de uma receita assim assado porque é desse jeito que é uma oferta que eu vou fazer de um produto de ereção que vai funcionar então a gente vai lá um nutricionista faz a dieta monta cria o ebook e o porque aí eu nem boto a mão eu coloco a equipe lá eu hoje na minha empresa só cuido de marketing eu faço só copy conversa e tráfego copy e tráfego eles vão lá eles cuidam do produto eles fazem porque eu já tô criando a oferta antes de ver o produto eu já falo assim eu tô oferecendo isso aqui eu quero que você me entregue um produto que faça exatamente isso pras pessoas olha que legal sabe nunca é o contrário isso eu aprendi num livro do Philip Kotler o Philip Kotler o pai do marketing ele tem um livro que é o Diatacaba Vermelho antigamente era azul que é a administração de marketing ele comenta assim a empresa de sucesso ela começa de fora pra dentro e não de dentro pra fora o maior erro o maior erro das pessoas que eu vejo não só no Marte Digital mas todo mundo que abriu uma empresa o Marte Digital acontece bastante ele fala assim eu sou bom em tratamento dentário vou criar um curso cara curso não vende não é o curso que vende cara você é bom em tratamento dentário legal eu aguardo pra você as pessoas querem isso então você começa de fora pra dentro a gente descobriu que há uma demanda por isso eu vou criar uma oferta pra essas pessoas pra resolver esse problema eu não quero saber do produto tô criando oferta e tem uma outra equipe que tá se virando pra montar o produto que soluciona esse problema nunca o contrário nunca nasce do produto a gente tem copias prontas que ainda não tem produto né a gente tem copias prontas que ainda não tem produto essa é a perfeita analogia de tipo assim a oferta vale mais do que o produto a oferta vale mais do produto tá lá a copia é pronta e o pessoal tá se virando pra pegar um cara do México pra fazer o produto sei lá não quero saber hoje em dia eu não pego mais a mão nisso mas eles estão pra resolver o problema deles porque qual é o objetivo de todo o produto eu falei o objetivo de todo o produto é não ter reembolso sim porque se não teve reembolso o cara tá feliz botou ótimo depois você vai fazer other bump upsell funil de não sei o que vai colocar é verdade né é legal dizer também que a maioria da galera se preocupa com a complexidade que talvez nem esteja no momento de se preocupar exatamente e complexo é difícil complexo é difícil é a mesma coisa imagina você vai vai ensinar um cara a tocar violão tá eu sou da música temos outros companheiros da música aqui também né a Bruna toca piano muito bem não toca nada eu acreditei eu também eu já falei nossa Bruna que legal o que que acontece aqui cara o cara que tá aprendendo violão sabe o que ele quer eu dei aula de música também né porque parece se eu tinha dinheiro eu não tava trabalhando aí o que que acontece o cara ele quer aprender a tocar uma música ele chega e fala assim a gente pode tirar a música do Cazuza esse é o meu tempo né hoje em dia já o o Meteor da Paixão já foi também né já tem 10 anos tem Meteor da Paixão já faz um tempinho já faz um tempinho mas assim o que que tá na moda agora trepe 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 eu pico trepado não explica pra ele o que é trepe Marcelo você conhece mais eu nem sei como explicar trepe uma derivada do hip hop com um grave mais forte ah tipo um hip hop você fala assim assim tipo isso tipo um Barry White cantando rap mais ou menos ah o cara sabe do Barry White não conhece Barry White e caramba agora eu tô ficando preocupado agora eu tô ficando preocupado porque o Barry White ele cantava assim era um bobo tudo bem vamos lá eu vou lá ensinar a música do trap lá a pessoa quer aprender a música do trap é sol é ré é lá é sol é ré só dou se me é lá só dou se me é lá ficou entendido aí você ensinou os acordes a pessoa quer tocar a música ela não quer não não mas antes você tem que aprender a harmônica a escala menor harmônica com sétima aumentada que aqui os arpejos não ele quer aprender a sua música então o primeiro produto é ensina o seu doce me relar pra ele não vai ensinar os arpejos não porque o Beethoven viu a música não não aí o cara vai começar a tocar uns acordes vai falar assim caramba consegui conquistar aquela gatinha cantando o meteoro da paixão porque ela era vintage né aí eu ensinei a gatinha mas cara eu quero um pouco mais eu quero de repente começar a tocar na noite então eu vou aprender olha tem um se eu aprender aqui quero fazer solinho né esses barulhos feios aí ele vai aprender ele vai pega um pedalzinho assim pra desfaçar o problema o slash quero ser o slash o slash também não tá o slash aqui não tá na cultura nova mas assim aí ele vai aprender aí você ensina o cara pô vou te ensinar a fazer o as escalinhas os apertos depois que ele já pegou as musiquinhas aí o cara quer fazer no primeiro produto a formação pro cara sair de lá com o diploma de Harvard tinha um, não vai rolar por acaso a gente tava falando sobre isso ontem eu pensei nisso também quando eu vendi um produto digital eu fiz um produto foda de intercâmbio, completasso aí você tava falando sobre a oferta completasso pra quem? não interessa esse produto cara, não é oferta o cara tem módulo quando você tá no módulo 318 porra, velho o cara tem tudo aqui o cara não precisa de mais nada pô, divide isso quebra isso em vários pedaços pra botar um cara o Nathanael, que eu vi começar ele fala assim você viu o Nathanael Oliveira? sim, ele veio aqui o cara super do bem e ele fala assim meu, às vezes você tem uma loja inteira de produtos naquele seu produto quebra ele quebra ele pum ah, intercâmbio vamos ensinar primeiro como é que ele consegue o cara do intercâmbio ou ele tá com um problema ou do idioma tipo assim como garantir pra sua ida tipo assim garanta no próximo seis meses como você vai conseguir ir pro pro Canadá com malpé por exemplo porque daí você tem que preencher não sei o que lá mandar não sei o que lá foda-se depois como o cara vai se virar lá se o cara como é que o cara tem que fazer a moeda se o cara precisa do depois você ensina no início o cara só quer só aquele problema eu cometi esse erro meu primeiro curso de tráfego ele se chamava Funil do Tráfego 2013 cara ele tinha tipo trezentos e quarenta aulas era uma coisa assim insana tinha aula que eu começava cantando a música do Paulo Ricardo no violão inacreditável se puder até a voz se puder se escolher entre o bem e o mal se deve ser eu fui lá soquei o negócio veio o Paulo Garra papapá tocando veio pra que? pra que? eu não terminei o curso eu não tive reembolso eu não terminei o curso não terminei sabe por quê? porque ninguém chegou no final ninguém chegou no final nem eu sei qual que é o curso nem sei qual seria o final mas ninguém chegou lá pra eu começar a ensinar adcash o cara não sabia nem subir a campanha de palavra-chave no Google eu tava ensinando ele a fazer tráfego no adcash que é aquele tráfego pra vender Gumball sabe? aqui Gumball sabe ficar vendendo jogatina aqueles tráfego sujão tava ensinando o cara ali mas meu amigo eu só quero eu só quero turbinar um post sabe? e se não quero turbinar um post primeiro? essa é uma sacada incrível é uma boa sacada agora uma coisa que eu me questiono você falou aí lá em 2013 eu lancei o curso de tráfego e cara de lá pra cá muita coisa aconteceu então você olhando pro mercado quando você iniciou lá naquela época de 2012 2010 pra hoje 2022 sendo que você é um dos poucos players que se mantiveram ativos o que você viu de principais diferenças? cara meu o jeito de vender continua muito parecido se a gente for a pensar que o cara ainda tá fazendo uma página de vendas e fazendo um anúncio beleza só que a forma primeiro assim vamos botar assim uma coisa que não está no nosso controle que mudou as ferramentas mudaram sim por exemplo se hoje tem instagram com vídeo você vai ter que começar a fazer vídeo também ah se agora tem stories você teve que começar a fazer stories tem tiktok tive que anunciar no tiktok também então parte de ferramentas você não tem controle pra fazer agora dentro do nosso controle existe sim talvez a palavra tá me escapando aqui na cabeça mas que é a parte da consciência maior as pessoas estão mais cascudas sim com o que você tá vendendo sofisticação de mercado sofisticação de mercado essa palavra que tá voltando tipo aconteceu só que a sofisticação do mercado é um tremendo vilão pra muitas pessoas como assim? pra quem tá vendendo? pra quem tá vendendo porque às vezes entra de novo a parte de tornar o complexo o que é simples sim cara e aí as pessoas perdem o dedo né mas faz como? tem que ter um equilíbrio tem que botar o que que acontece? o princípio se mantém o mesmo independente da sofisticação de mercado? vamos botar apesar de o mercado ter sofisticado quem tá comprando ainda são pessoas sim e as pessoas se conectam com pessoas pessoas então a sofisticação muitas vezes é culpado por distanciar as pessoas né não por exemplo eu vou fazer um lançamento eu vou agora porque o primeiro foi genial o Ítalo fez a entrevista fazendo uma só que ele é psiquiatra psicólogo conversando com as pessoas ali naquele bate estúdio todo mundo não porque eu tenho que fazer eu tenho que fazer com estúdio que não sei o que não sei o que lá e eu fiz um lançamento de oito dígitos em dois mil vinte vinte e um é que eu tenho pavor de lançamento então eu fico fazendo sempre aí eu pego até a conta foi o lançamento com a minha cara que o anúncio que mais converteu foi eu na minha casa segurando fiz um monte de megaprodução eu segurando o celular falando assim olha não sei o que eu mostrei meus resultados falei ó eu vou te ensinar a fazer o mesmo simples e na hora a gente ia alugar uma megaprodução com o estúdio de última hora eu falei cara esse aqui não sou eu vamos lá pro meu QG onde eu faço as minhas campanhas porque as pessoas que compram o Fábio compram algo mais técnico estão resolvendo o problema técnico das pessoas vamos lá vou abrir o jogo vou botar pra colocar e foi um lançamento de oito dígitos investindo cem mil mas é lógico que já tinha uma lista grande de compradores então não é não repito ah vai dar certo se eu fizer não é assim que funciona mas porque eu acho que e a ideia tá de prova a ideia era empatar né eu falei assim eu vou fazer um lançamento só pra criar lista porque eu vendo bem com as campanhas semanais e eu toco toda semana eu coloco eu faço vendas coloco um produto em destaque eu fico mandando lista whatsapp e-mail pegar essa lista só que acabou dando certo deu 11 milhões 11 milhões e meio porra deu uma puta de uma grana mas eu acho que o que fez vender ali lógico a oferta e eu consegui conectar e nessa nesse mesmo período eu vi várias pessoas fazendo no estúdio e eu porque o que me fez eu trocar de ideia ah não se faz um lançamento como antigamente você precisa de um mega estúdio e eu percebia que os caras eles estavam distantes da audiência estavam muito distantes aí na hora que ele fez o pitch você via assim tinha 40 mil pessoas cai pra assim tipo 14 mil e um minuto depois que ah tava legal entretenimento aqui mas e eu vou citar outro nome aqui eu vi um cara que é da minha época eu vi o Peter Jordan vocês conhecem o Peter Jordan? eu vi um lançamento do Peter Jordan nessa mesma semana e ele tava com uns 50 mil na hora do pitch né ele tava como? ele tava sentado na na sala dele no escritório dele com o computador falando falei cara meu para para talvez eu estou caindo na armadilha do mercado sofisticado e na verdade não é isso o que o mercado ensina as pessoas é aquela história do casamento nunca case com a primeira amiga com a primeira com a última das amigas porque o casamento da amiga tem sempre ser mais caro e melhor do que o anterior e talvez o mercado do marketing digital tá caindo nessa armadilha ah não mas o Erico fez assim então eu tenho que fazer melhor que o Erico ainda eu vou fazer ele chegou eu vou fazer dentro de um helicóptero daqui a pouco eu vou gravar lá da lua e as pessoas só tão querendo trocar registros do chuveiro só tão querendo aprender a tocar violão fazer o só doce me relar sabe sabe então é armadilha bizarro e você falou que você trabalhou com PLR um tempo né que na época nem tinha esse nome conta pra gente um pouco dessa experiência olha só que engraçado isso daí eu eu comecei a vender PLR nem sabia que eu vendia PLR né porque daí começou a vir o nome sim aí eu tava no tava eu o que acontece eu vendia pelo clickbank vendia pelo afiliado falei cara vou começar a vender uns uns ebooks ebook de bicho black que eu gosto de vender bastante ebook de emagrecimento ebook de receita de dieta não de receita mesmo de doce e tal né que eu fazia e eu não sei fazer receita não sei fazer nada disso né não sei fazer então o que que eu fiz pagava comprava material de outras pessoas pra poder vender comprava lá e vão vender essa pessoa aqui aí fazia um contrato ó vou usar a sua imagem durante x tempo que vai lá vamos usar isso 2015 2016 eu tinha um produto chamado código do sono que era um produto de pra insônia porque eu sofro de insônia perceba uma coisa todo mundo que vende produto de queda de cabelo é careca desculpa não mas é mulherada fica o recado hoje o marketing digital tá muito em alta muita gente tá nesse mercado pergunte se a pessoa que você está saindo vende produtos de dificuldade de ereção fica a dica fica a dica tá porque o cara que tem careca vende produto de queda de cabelo e o que tudo bem eu vendo pro direção tá gente mas eu sou feliz a bruna os produtos não são ué precisa conhecer a dor do avatar não é mesmo é como é que vai saber tem que se conhecer ali cara meu é isso aí mas o produto resolveu olha só eu comprei o produto resolveu o problema mas aí então o que acontece a gente fazia lá em 2016 foi onde eu vendi bastante cordo sono depois eu vendi um produto pra dificuldade de ereção que era um eu tinha insônia né dificuldade de ereção era porque eu tinha um sócio qual é o nome qual é o nome do produto genial o nome eretóx 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 olha porque você criou o nome é eu vendo esse produto até hoje eu vendo ele na América Latina caraca esse produto porque acontece o seguinte o que tudo é uma o que eu conversei com na época eu tive muita amizade com um cara no médico que era muito do marketing o doutor Jean ele falou assim olha o problema de ele cuidava ele era médico do homem o problema de ereção vem de o sangue não pulsa ali né falta sangue pra levantar o menino ali aí o que que acontece você tem que se você liberar os a corrente sanguínea ele consegue ele consegue ter um resultado melhor ali então a gente criou uma receita é horrível de beber tá já aprovou já aprovou é horrível de beber mas o cara passou vai ficar horrível tem problema o que que acontece ele faz um detox na corrente sanguínea mas você lembra que eu criei a primeira oferta sim ereção detox primeiro eu falei se vira pra encontrar uma forma de botar isso encontrar esse produto com gosto horrível e a gente vendeu o produto de porque eu já vendia bastante o e de protocol que era um produto do clickbank que era um produto de disfunção erétil é em inglês aí eu peguei essa já entendia como funciona preparei um ebook lá também vendi entrei no encapsulado por causa disso eu vendi um encapsulado que não lembro nem mais o nome tem uns ainda lá em casa umas caixas parei de vender ele para disfunção erétil que foi o momento que eu percebi que o meu faturamento aumentou absurdamente o meu lucro pum porque gente fica a dica que encapsulado é caro encapsulado é caro ainda mais hoje em dia já tem uns esquemas que os caras já compram entrega pronta naquela época eu tinha que botar comprar deixar no estoque pra distribuir mas assim você precisa de uma equipe muito grande foi quando a gente teve uma equipe em salvador por quê? eu precisava de uma equipe em salvador eu montei uma equipe lá em salvador porque o pessoal já era fácil só dava carajé pra eles brincadeira o cara já resolveu tá pago botar pimentinha mas ó se não trabalhar direito não vai ter pimenta bota aí o cara os caras mas por quê? quando você produto físico que a pessoa fala cara se você não tiver um um suporte grande entre o período de compra e entrega muito chargeback por quê? se coloca no lugar da pessoa lá comprei uma coisa fui enganado a primeira coisa que ele faz depois de um dia fala tá chegando muita gente vem ainda mais que a gente perguntava pra senhor de idade mentia muito pra gente mais idade essa pessoa era aquele cara que liga nossa sabe ah um detalhe a gente tinha um esquema lá de usar a mulher meu Deus porque o homem fica sem graça de falar com a mulher então quando você botava uma mulher no atendimento ele era mais sucinto ah porque ele fala assim ó eu tenho um amigo aí que comprou ele não fala a verdade comprou eu tenho um amigo que tem problemas aí ele comprou então ele fica sem graça na hora de falar com a mulher então você trabalha com mulheres mas é precisa de uma equipe muito grande diferença do a equipe é muito mais enxuta aí você fala assim ah pô o ebook custa 97 reais você vende por 50 acredite esses 45 reais o lucro ainda vai ser 47 reais o lucro ainda vai ser maior do que o encapsulado interessante tem muita gente ganha muito dinheiro com o encapsulado sim sim tá mas é é são modelos de negócios diferentes são modelos de negócios totalmente diferentes então nesse caso que a gente tava falando sobre PLR quer dizer que muita gente fala ah mas o PLR saturou será que ainda dá o dinheiro então na verdade saturou o PLR Bruna não nem um pouco cara amanhã eu vou soltar um produto novo de PLR provavelmente provavelmente tá o que acontece é o que eu falei né você solta um boom quebra solta um boom quebra solta um boom quebra porque cansa ficar muito paisagem é o que você faz você repagina ele e volta a vender tá repaginada no produto as pessoas nunca vão parar de querer emagrecer as pessoas nunca vão parar de querer ganhar dinheiro as pessoas nunca vão parar de querer as pessoas vão querer continuar fazendo sexo então você vai precisar resolver os problemas dele não são sexo ninguém quer ficar careca cara os problemas como vai saturar se os problemas continuam cara sabe quando as pessoas falam pra mim o marketing digital tá saturado se você vai fazer panfleto então cacete tá saturado faz outdoor faz panfleto cara o marketing digital não tá nem no cara tanto tá tá ao ponto de que o amador ainda tá ganhando dinheiro sim verdade sabe essa é uma prova que não tá saturado o cara começa hoje ah aí eu fico imaginando um cara 10 anos atrás pô tá saturado tá vendo um cara 10 anos depois um cara de 18 anos ficando comprando a poche sim então a repaginada que você fala nada mais é do que melhorar sempre a oferta tá sempre melhorando a oferta sim e também e melhorando o produto não a gente muda o nome até do produto sim a gente tem aquela ideia aquele contexto de oferta e fala assim cara o desafio de 20 dias pode ser a dieta cetogênica porque o desafio de 20 dias é uma dieta cetogênica mas vamos fazer então um ceto não sei das quantas e bota pra sair aquela ideia de porque as pessoas gostam de novidade as pessoas gostam de novidade é tipo o que é que muda do Go 2020 pro 2021 exatamente e é engraçado que o cara fica triste né ele comprou o Go 2020 mudou pro 2021 ele fica triste porque ele não é mais o novo ele tanto que o celular é engraçado você compra um um iPhone você compra um iPhone 13 agora 14 vamos botar 14 agora compra um iPhone 14 você não precisa dele você tem o 13 já você tem um 13 que é fodástico você compra o 14 só pra ter a sensação que você é um dos primeiros a comprar essa novidade e é sempre o novo é melhor eu sempre falo né tipo todo ano os produtos prometem resolver ao solucionar um problema que o produto anterior que o produto na versão anterior dizia que resolvia cara que coisa como é que a gente cai nessa? como é que a gente cai nessa? é porque eles conseguem também trabalhar a sua crença de que tipo assim realmente você precisa desse porque esse aqui já não tá atendendo mais que é o caso das atualizações por exemplo sim não eu mandei uma vez uma carta pra Johnson & Johnson eu lembrei disso agora porque eu tinha um problema de acne assim de espinha até hoje e eu como é que é o nome? Clean Clear eu falei assim aí tinha saído a terceira versão do Clean Clear eu mandei uma carta pra eles falando isso eu falei poxa mas seu produto novo você promete resolver o que o outro era pra fazer e não resolveu porque passava e não resolveia pra nada mas é isso e a gente vai trabalhando porque as pessoas gostam lembra eu tive um um professor de marketing digital até hoje assim que pegou na mão que me ajudou e eu não lembro o sobrenome dele você acredita mas era o Chris ele é lá da Califórnia e um dia ele falou eu sempre falo isso pra Bruno ele falou assim you are marketeer o que ele quis dizer com isso? cara você tá aqui pra vender seu objetivo é vender então eu tenho que fazer toda a melhor forma ah eu vou se pra vender eu preciso repaginar o produto vou repaginar o produto vou fazer nova versão é assim que a Apple se sustenta é assim que a Microsoft se sustenta a 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 mais nova novidade da Kiwifire no momento a a mais nova novidade da Kiwifire é a super competição que a gente lançou você não tá sabendo? vocês não estão sabendo? você não tá sabendo? eu fiquei sabendo vindo pra cá fiquei sabendo me marcaram lá no post lá que eu tenho que participar mas é pra eu ganhar um carrão é disseram por aí que são três carrões são três carrões? eu ouvi dizer que o primeiro pro terceiro colocado é uma competição de faturamento o terceiro colocado é uma Porsche 718 Boxster e aí o segundo colocado é uma Porsche carreira 911 e o primeiro é uma Lamborghini Huracan sabe o que é o melhor de tudo que você falou agora? é que eu nem me importo com a versão do Porsche tá? é assim ó um amigo meu dizia assim porque é bom você ter um Porsche uma BMW quando você compra um Ford o cara chega e fala assim ó por exemplo se vocês estivessem dando de presente o Ford o o Ranger o Ford Ranger que Ford? é o Ranger mas é o Ranger com cabine dupla ou Ranger não sei o que lá agora você chega assim comprei um Porsche acabou o assunto acabou o assunto comprei uma BMW é o poder do Porsche sim sabe isso é porra é foda né parabéns vocês entregar um negócio desse aí vai ser uma super competição e você pode participar sim então joga aí no Google competição Qify você vai dar uma olhadinha no vídeo que nós fizemos aí do comercial é mas olha falando de volta de marketing digital é uma dúvida que eu fico é que você vende muito oferta direta né vende sem mostrar a cara e você depois de ter um curso de tráfego ali entre 2013 e 2014 e tudo mais sair de cena e ficar no backstage por muitos anos depois você resolve voltar né e começar a aparecer novamente na internet por que você tomou essa decisão tem uma palavra mágica que ela define a coisa mais importante pra minha vida liberdade eu não busco dinheiro o dinheiro é só a ferramenta pra eu ser livre quando eu experimentei dar a cara pela primeira vez com o produtor eu percebi que uma parte da minha liberdade foi levada tá porque você tem um compromisso ali de as pessoas não compram produtos né a pessoa compra você então você tem que tá lá e eu tive um pouco de dificuldade de lidar com isso não era exatamente o caminho que eu queria ser grande e eu queria ser bom em vender pra eu ser bom em vender qualquer coisa eu precisava estar livre pra focar única e exclusivamente nisso coisa que quando eu tô aparecendo com a minha cara eu tenho que me preocupar também com conteúdo e tudo mais em em aparecer não é um não é uma coisa fácil embora eu já vou deixar a dica aqui se você quer ser produtor entenda de marketing digital tá não dá pra se você ah eu vou contratar uma agência eu vou contratar um gestor de tráfego se você não entender como o jogo funciona não vai dar certo o produtor precisa entender legal todos os produtores que eu trabalho entendem de marketing digital então o que que eu fiz me afastei fui lá fui aprender a vender qualquer coisa me diverti demais com os PLRs foi quando eu achei que eu deveria construir alguma coisa não comecei botando a minha cara eu comecei contratando produtores o meu primeiro trabalho com produção foi com a concurso público onde eu tive vários professores e trabalho até hoje e poxa cara vim vendia muito bem eu conheci aprendi com afiliado comecei a trabalhar trabalhei depois trabalhei com a receita produtores trabalhando com receita sempre na venda direta tá muito raramente um lançamento coisa desse tipo fui trabalhando fui a Bruna tava no mercado a gente fez a parceria juntos nunca faço parceria com uma mulher bonita porque vai dar merda mas é bom tudo bem não tudo bem não o que aconteceu fala pra gente conta pra mim ela me seduziu eu fiz de tudo pra botar mas ela não sabia ainda do produto de disfunção erétil poderia haver uma decepção logo em seguida mas o cara legal tudo e botou encaixou a gente tá hoje ela ainda aparece como produtora mas trouxe ela pra trabalhar na minha equipe onde eu não volto a fazer o que eu gosto por quê? lembra que eu falei? tipo meu problema com a produção era te dar a cara é porque eu queria tá fazendo o que eu gosto vender vender e vender apesar dela ser a responsável por eu ter voltado porque ela falou assim Fábio é o seguinte cara não sei se eu deveria falar isso vamos lá eu diria que tipo eu acho que todo mundo que vende na internet alguma coisa de como ganhar dinheiro tem que saber vender por quê? o cara conseguiu chegar até a pessoa e tá lá ah tem um monte de picareta não tem os caras sabem vender mas até então tinha pouca gente simplificando o processo pra pegar e vender o produto direto pegar vamos pegar e vamos vender o produto diretamente vamos botar vamos colocar e foi ela que me convenceu na época bota a cara aí pra vender vamos botar pra vender eu vou jogar uma putz cara vou falar uma coisa que eu não falei pra vocês ainda a verdade é a seguinte vamos falar vocês querem ouvir a verdade? sim sim quem que fala sim mesmo? sim é o Cristiano Ronaldo sim a verdade é que eu gosto do jogo e o produtor é devagar pra caralho o produtor você é muito bundão o produtor é muito devagar cara e eu dando a cara eu podia fazer tudo que eu queria brincar sem precisar pedir pra ninguém legal o produtor chega e faz assim ó ai mas isso eu não falo ai mas isso eu não faço põe no seu cu não vende então porra não é? ai o que que eu fiz? cara eu botando a cara posso falar o que eu quiser posso fazer botar e vou brincar sabe a ideia no início era vamos brincar vamos brincar e era pra ser meu plano B só que daí acabou minha primeira semana né a gente eu tinha porra eu tinha acabado de criar um Instagram não tinha seguidor não tinha ideia como tem nada a ver com isso ah você precisa fomentar seu Instagram fiz um milhão na primeira semana caralho um milhão em vez foi uma oferta era foda os caras escreviam no anúncio né eles escreviam no anúncio assim caralho puta copy porque eu era o avatar legal eu era o avatar ai eu me diverti vamos fazer tudo que eu falei assim ah webinário pra fazer tudo nasce comigo primeiro porque eu não preciso pedir eu sei fazer copy eu sei fazer tráfego então vamos testar vou lá vou fazer um negócio o lançamento que deu super certo foi uma brincadeira né porque se a gente fizer um lançamento assim fazer com uma oferta assim foi depois todos os nossos né que é aquela a gente tem uma oferta final ali que é cara meu puta na hora que eu fiz o a primeira vez que a gente fez nesse lançamento que foi comigo um senhor de idade entrou em contato com o suporte falou assim por favor vocês podem liberar pra eu comprar antes porque eu sofro de não sei o que lá que eu não eu posso ter uma parada não sei respiratória uns problemas lá e falou assim eu não tô aguentando de ansiedade pro meu carrinho abre 4 e 37 da manhã sabe e eu tenho uma promoção exclusiva pra aqueles caras que são os primeiros aí o cara um senhorzinho entrou em contato eu vendi pra ele lógico antes que alguém percute isso o pessoal votou mas cara de uma brincadeira vamos se divertir se a gente em vez de colocar e fazer igual todo mundo faz a gente vai fazer diferente tanto que a gente tá fazendo os lançamentos lá do lance com o whatsapp totalmente diferente brincando porque o cara que tem uma agência de lançamento ele segue um protocolo o cara vota e convencer o produtor a fazer o que tem que fazer é um inferno não, não, eu vou brincando e se eu fizer isso aqui? vai testando vai testando vou fazendo vou me divertindo e cara essa oferta que a gente faz é é monstruosa e a gente comeu eu comecei pra ela dizer a verdade é essa foi pra ela brincadeira você não vai falar não, ele deixa a gente curiou você não tem cara de baú pra guardar segredo é isso olha o cheiro de baú que tá aqui sabe camiseta do Botafogo? meu pai quando vê uma camiseta do Botafogo fala assim cara, puta cheiro de armário é bom, tô servindo o Flamengo meu pai é Vasco sabia? eu apesar de ser Flamengo ele é Vasco é Vasco coitado ô Vascaína galera vocês estão eu entendo eu entendo já passei por isso mas nunca caiu, tá? vamos lá o que que acontece? eu acho que uma das coisas mais poderosas da venda tá o pertencimento aliado a uma escassez a escassez ela não é só a a tipo ah custa tanto por tanto vocês puta já foi o que a gente faz é o seguinte a gente coloca um grupo especial de pertencimento pra aqueles que comprarem eu boto um horário filho da puta eu tipo a cop é colocada assim vamos voltar vamos voltar pra cop a cop entra tá, tá falando toda aquela cop que eu sempre uso das três as três únicas opções que você tem blá 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 que todo mundo copia essa porra, né? mas vamos lá colocou esse a gente fala eu coloco um ponto assim eu vou premiar de acordo com o compromisso eu uso muita palavra de com o quanto você está comprometido eu nunca falo quando eu falo nunca não é só o marketing digital todos os produtores não é o comprometimento comigo eu quero que se foda o seu comprometimento comigo eu quero o seu compromisso com você sabe? de qual o compromisso que você vai ter com você mesmo e falo assim se você tem um comprometimento você vai fazer isso vou colocando um negócio agora se você está comprometido mesmo é o seguinte você vai botar o relógio pra despertar a tal hora esse aqui está o link eu ensino ele como é que vai o botão vai virar eu falo assim às quatro e trinta e sete três segundos eu vou soltar essa uma oferta de totalmente ligada tem que ser totalmente ligada pra esse cimento ou é um grupo é alguma coisa que o cara tem que falar assim eu estou lá eu estou lá e vai ser só pros primeiros mesmo que vai botar aí já foi um milhão no primeiro minuto né um milhão no primeiro minuto um milhão no primeiro minuto sabe os caras dando F5 pra botar ali então a gente orientou coloca bota já deixa você ensina deixa o cartão de crédito escreve tudo ali que você tem que botar Ctrl C Ctrl V ali pra você só dar o Enter sabe e solta num horário que você fala assim que se você está comprometido se o cara não se você sabe qual é o problema você vai aos meteóricos botou oito horas da manhã o lançamento do carrinho oito horas da manhã é o horário que o cara acorda e você vai ter o dia inteiro pra comprar o que acontece depois que eu voltar da escola eu compro a gente coloca esse negócio logo de cara as quatro em um horário que seja desconfortável por quê? se o cara o cara já acorda cedo e ele vai lá e compra a rotina não quebrou a rotina dele a partir do momento que eu coloco o despertador pra um compromisso eu honro aquele compromisso verdade definitivamente e tem a a questão de também se ele perder a hora fudeu fudeu escassez total então você coloca por isso que o cara entrou em contato com a gente falando eu tenho esse problema de saúde não sei o que maravilhoso sabe a gente joga e coloca o cara acorda cedo vai aí a gente fez um na segunda oferta ali que depois dos primeiros lá tem um tem um de horário a gente tem um de primeiros e um de horário geralmente as vendas são assim boom vendeu parou meio da tarde no meio da tarde a gente solta aquela segunda promoção falando galera é o seguinte soltei mais x desse aqui a gente consegue o segundo boom fazendo ali fazendo essa venda depois pegando a galera que perdeu a hora é exatamente o cara que tava assim o cara que tava ah não sei não sei se eu vou comprar só que lembra que mil pessoas compraram aqueles das 437 o que que essas mil pessoas tão fazendo tão escrevendo dizendo que tão lá a gente começa a primeira tarefa você vai avisar que você entrou no grupo aí você começa a botar você tá num grupo começa a colocar os prints começa a botar a galera olha os caras que estão lá dentro cara estamos aqui dentro não sei o que não vejo a hora pertencimento horário escassez e pertencimento aí o cara começa ele fala assim não preciso estar lá é impressionante uma coisa tão estúpida que vale mais não é estúpida não é muito estratégico é muito sensacional e porra é o lance da empatia pô eu não gostaria lembra que eu falei esse cara eu tenho não ser convidado pela festa eu já fui em lugares que eu não queria ir porque eu não queria porque eu não queria ser o cara ser um assunto no dia seguinte é o fomo né fear of missing out não fazemos parte do que tá acontecendo exatamente cara e funciona e funciona funciona mesmo é tipo assim você fala estúpido porque é simples né é simples você não deixou nada complexo vem demais do que você fazer o Meg Studio vem demais de você fazer o Meg Studio você colocar lá pô você vai ter um lembre-se se essa oferta não tiver relacionada com a a pertencimento ela não vai ter poder ela tem que ser uma coisa assim cara precisa estar lá esse horário depois você faz oferta com preço com os próximos que tem de horário de tal horário não sei o que você bota preço coloca tudo nesse momento é o pertencimento e sabe o que é legal a mesma coisa que eu vendi na pros primeiros eu dei de opção né como assim os mil primeiros ganharam acesso você não ganhou coitado mas ó você pode comprar entendeu não temos um produto temos um produto os mil primeiros se inscreverem 4h37 da manhã eles vão ganhar uma coisa especial um grupo um acesso ali de uma coisa que seja gere bastante pertencimento sabe o que vai acontecer muitas pessoas pô o treinamento é legal não sei o que é legal mas putz eu queria muito participar do grupo mas você ainda pode você ainda pode comprar aquilo que foi ofertado logo cedo você vai pagar por ele isso aqui meu eu não quero ficar de fora mas isso não faz não faz o produto perder um pouco de valor porque depois você oferece ele mesmo tendo a escassez qual dos produtos o grupo no caso depois ah não não porque o cara só sabe disso depois que ele compra legal foi no upsell tipo por exemplo dos 11 milhões e 700 a venda total desse lançamento foi tipo 7, 800 muito do dinheiro veio do upsell porque daí o que se fez depois você colocou vendeu aí você faz um puta de incrível de experiência pra aquelas caras pra aqueles que compraram as 8 e meia e compraram o upsell aí que você faz primeira aula primeira aula aquela ideia vamos fazer a primeira aula a gente tem que entender que a primeira aula tem que ser uma aula de venda do que? do upsell perfeito cara o que você vai falar na primeira aula só assim né João porra tava legal né o João não é cara foi animal a experiência não é do seu lado como é que faz como é que faz aí tipo você fala pode ou não pode vou liberar ou não vou né vou colocar até um truquezinho aqui vou liberar ou não vou pega o telefone vou ligar lá pra minha equipe pode liberar alguns pode pode beleza liberar o link aí ó tá aberto 20 minutos toma primeira aula na aula inaugural chama aula inaugural não é hora de você mostrar conteúdo e você falar que você é fodão é uma carta de vendas do seu upsell perfeito sabe essa é a a aula inaugural botou a carta de vendas do seu upsell isso tudo tá aonde também no meu funil perpétuo você tá colocando os webinários o cara comprou leva depois leva a galera isso não precisa ser um lançamento você trabalha numa num geral e detalhe o lançamento pra mim pra mim ele deve ser feito pra sua audiência não pra audiência fria você pega vende no perpétuo cria leads aí o cara não mas você perde dinheiro aqui e depois você vende o lançamento pau no cu o seu perpétuo tem que pagar suas contas tem que ganhar muito dinheiro com o perpétuo sabe e o extra é o lançamento porque você não pode ficar contando com o ovo no cu da galinha sim e se o seu seu perpétuo não tá dando dinheiro é porque sua oferta tá muito bosta sua oferta tá muito bosta você não vai conseguir vender um lançamento depois pra essa pessoa seu perpétuo é uma merda então depois a gente faz foi o que a gente tem feito a gente pega né faz isso é pra todos os produtos tá até um PLR você consegue fazer webinários e tudo mais com o poderoso Azuri e assim você tá no mercado desde 2012 já deve ter visto vai e vem do mercado muitas vezes o que que você é possível que você já tenha comentado sobre alguns deles mas o que que você você enxerga de maiores erros que os produtores cometem hoje além desse daí de ser bundão que você comentou então um dos maiores erros dos produtores primeiro é não primeiro não cuidar do dinheiro né mas a gente vai chegar vou vou na parte técnica primeiro que assim eu tenho eu participo de um grupo de tráfego que tem uns grandes players no mercado esse tráfego é muito divertido lá a gente conversa tá fazendo e muitos atendem ao invés de ter produtos as coisas atendem clientes e eles falam que eles ouvem muito assim ah mas tá tudo errado você errou tudo porque no meu lançamento em 2019 eu fiz o cpl a um real agora você tá me entregando a sete mil 2019 já foi eu acho que um erro comum é porque alguma coisa deu certo ficar preso aquilo ali isso é uma coisa que acontece morrer abraçado em uma coisa que já deu certo e não dá mais e a vida é assim uma coisa que deu muito certo que vendeu hoje aquela cantada que funcionava hoje não funciona mais e eu acho que essa os produtores que conseguem a essa metamorfose que o mercado com a gente metade do mercado mais digital é muito mutante né é verdade é mutante demais cara a gente tem que pensar que o cara aquele cara que fez cinco milhões mas o lançamento em 2018 não tinha whatsapp até pouco tempo atrás não existia whatsapp então as coisas eu me lembro de vender só pra desktop porque mobile não vendia hoje em dia se eu coloco só desktop desktop com wi-fi é mágico mas hoje em dia as pessoas não tem mais computador as pessoas tem um celular melhor que o computador eles tem um iphone mega master max plus não sei das contas e um positivo não é nada contra tá galera positiva não é um processo tá muito bom mas é verdade sabe é o que acontece então enxergar que as coisas vão mudando que a gente tava falando sobre a sofisticação do mercado sofisticação de mercado não tá relacionada a tecnologia esse que é o grande talvez o grande tava falando não é assim ah eu vou fazer uma coisa mais mais avançada mais a sofisticação que é o que a gente entende né do mindset das pessoas aquilo as pessoas não não aceitam mais aquela conversa as pessoas mudam as gerações estão muito rápidas e apesar de ser um mercado mutante o princípio continua o mesmo que as pessoas continuam as mesmas as pessoas estão querendo comprar a diferença que antigamente elas queriam comprar elas queriam comprar um videogame de cartucho hoje eles queriam comprar o Alienware elas continuam querendo jogar se divertir e a criança comprava boneco do He-Man hoje ela compra iPad mas ela continua querendo brinquedo distração e os pais continuam querendo dar distração pros filhos pra encher menos o saco deles sabe detalhe eu vou posso dar um insight cara vou dar um insight pra vender cara eu falo muito pros produtores não falo isso que eu vou falar agora falo pra todos hipocrisia te atrapalha na hora de vender a primeira coisa que você tem que fazer na hora de vender é eliminar do seu ego desconstrói o ego você quando pra você fazer uma boa oferta você não pode ser hipócrita você tem que entender que pais sim muitos se arrependem de ter filhos pais sim estão de saco cheio das crianças e querem dar um iPad pra elas pra não encher mais o saco a partir do momento que você desconstrói isso do seu que o seu ego não permite que mostre que o seu ego quer que você seja sempre uma pessoa boa uma pessoa correta dentro dos padrões da sociedade você tem que desconstruir daquilo sabe as pessoas são sim inclusive você inclusive eu elas são arrogantes elas são egocêntricas elas querem ser melhor que os outros na hora de você criar uma oferta faça com que a sua a sua solução leve ele pra um estágio onde a senhora é melhor não as pessoas não querem é é só ter um carro melhor ela quer que as outras pessoas vejam que ela tem um carro melhor é fundamental e quanto você produtor ficar pensando ah mas não porque não sei o que meu você não vai pra lugar nenhum grandes empresas como o Apple como caralho a quatro eles já entenderam isso sim que que precisa e cara quando você se desprende disso suas ofertas ficam fenomenais porque daí você consegue exercer empatia e se colocar no lugar das outras eu quero ser melhor que os outros eu quero todo mundo aqui quer todo mundo quer ser amado é foda então isso prende demais os produtores porque eles ficam preocupados produtor não pode um erro esse é fatal pra ele você vai cair produtor você vai cair se você quiser agradar a todos quem são as duas pessoas mais amadas do Brasil vou falar minha opinião tá as duas pessoas mais amadas do Brasil são as duas pessoas mais odiadas Edir Macedo e Lula que assim muita gente odeia eles mas muita gente morre por eles sim e quem fica em cima do muro não vende nada o Lula vende tão bem que ficou 16 anos no poder aí pedia conta tá prestes ganhar de novo não tô aqui pra discutir política tô aqui pra aprender como eles vendem que aliás é muito interessante analisar friamente exatamente o cara ele a gente tava falando sobre aquela pra te criar uma comunidade esse cara criou uma comunidade as pessoas defendem ele até a morte e gostam tanto dele que quando o oponente dele o outro candidato é eleito eles torcem pra dar errado mesmo que o dando errado prejudique eles por quê? porque entra no outro ponto que é muito legal quando você criou uma oferta lembre-se disso é a palavra em inglês fica bom todo mundo quer defender um ponto todo mundo quer approve a point todo mundo quer provar que tá certo o defensor daquilo ali ele vai morrer abraçado e ele vai provar que aquilo é certo então ele prefere que o que mesmo que o outro candidato que entre no lugar dê errado pra ele provar que ele tava certo tá lá de criar oferta não se esqueçam do prove a point a mesma coisa no Edmacedo com a religião dele gente eu não tô aqui pra discutir religião existem várias religiões no mundo inteiro e poucas pessoas conseguem criar tantos seguidores fiéis como esse cara sim sabe é uma escola então a gente tem se o produtor quiser agradar todo mundo é aquele lá porra cara a primeira coisa que acontece quando pega um produtor é que na primeira semana ele vai me mandar uma mensagem que ele muda o curso muda a oferta porque um cara lá escreveu que ele é mentiroso que ele é um não sei o que eu falo gente cara esse cara nem viu seu VSL ele nem viu seu VSL mas você tá no caminho porque você tem bastante gente odiando vai estar próximo de ter alguém te amando porque você não ficou em cima do muro o hater ele não é um cara vamos entender o hater é um cara próximo de te amar o hater ele não tá te xingando e te falando que você é um bandido que você tá roubando porque ele te conhece ele conhece o seu produto ele viu seu VSL e viu que você tá falando uma mentira ele só viu você por cinco segundos lembra ele é um odiador profissional hater significa o odiador esse cara é muito bizarro ele 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 vê em você alguma coisa lembra que a gente falou do esforço que ele não quer se esforçar pra fazer e o que acontece é muito da da ideia do falso da falsa esquerda de hoje porque a esquerda não tem nada a ver com isso que eu vou falar tá gente não vou discutir que política mas às vezes o cara ele defende dentro da bolha dele quer continuar usando celular mas usando iphone tudo mais mas ele defende que todo mundo deve ser igual por quê? se todo mundo for igual não preciso me esforçar pra ser melhor do que eu sou hoje todo mundo não vai ter ninguém melhor do que eu o hater só tá incomodado porque ele acredita que ele vê algo que é possível porque se um garoto de 18 anos tá andando com um poste é possível é mais fácil ele trabalhar com a negação que aquilo é mentira do que ir atrás pra trás do poste dele então eles vão existir então no caso do produtor não cara não tente agradar eu já vi muito produtor não dá certo ele tinha tudo pra dar certo mas ele foi ele tinha ele não soube lidar com com essa com a ideia de que você não vai agradar todo mundo meu meus anúncios de todos os produtos repleto de haters tem que ficar negativando essas coisas cara vai ter sempre vai ter o cara que vai falar que é mentira que não funciona tem cara num caso que eu trabalho com marketing digital o nego Marco Moro Marco Moro olha esse cara você que eu fico imaginando eu fico imaginando o Moro olhando mesmo eu fico imaginando o Moro indo lá e falando assim cara mas o que aconteceu aí não cara esse cara tá mentindo pras pessoas tá enganando as pessoas ah é mentindo como ele tá falando de um curso de ganhar dinheiro aí mas é um curso mas como assim ele não entrega o curso não ele entrega mas o curso é uma mentira que não sei o que mas o que que é o curso ele fala de alguma coisa ele fala assim de você vai anunciar e vai vender e vai ficar rico e vai ganhar dinheiro deixa eu ver se eu entendi esse cara tá anunciando no Facebook chegou até você através de um anúncio dirigindo a BMW dele talvez ele ganhe muito dinheiro mesmo e ele tá ensinando ele lançou um curso que ele tá entregando ele te entrega tá você compra você recebe o curso e nesse curso ele ensina exatamente o que ele tá fazendo pra chegar até você e você comprou é isso que ele vai fazer ele vai ensinar você a vender um curso pras pessoas comprarem que é exatamente o que você fez é e e e ele entregou é esse tá mas cadê eu fico muito pensando nisso sabe porque imaginando a conversa do Moro com um cara desse sabe tipo mas e aí mas eles marcam eles marcam o Moro cara tá lá assim Moro dá uma olhada nisso tipo caramba porque de novo é mais fácil você criar negação cara que doideira hoje você trabalha com quantas pessoas qual o tamanho da sua equipe que você fala que faz muito teste e tudo mais mas você tenta manter copia e tráfego nas suas mãos é eu tenho uma equipe muito chuta porque eu aprendi até com erros de colegas meus ao longo da estrada até erros que eu cometi barca digital não é algo de grandes empresas de empresas grandes em termos de equipe é um trabalho de equipe enxuta então vamos lá eu tenho oito pessoas hoje trabalhando aqui com a gente maior parte suporte suporte porque suporte sempre vai demandar muita coisa lá pra gente gestão de afiliados é assim se você se eu tiver um real pra investir em equipe eu vou me preocupar com o que? lógico entregue e venda sabe tipo vendedor whatsapp sabe um cara vendedor pra atender porque eu sou uma empresa de vendas e eu não tô aqui pra criar a melhor empresa do mundo de se trabalhar com 10 mil funcionários eu vejo todo mundo no marketing digital quebrar quando eu tento fazer isso porque o marketing digital ele é ele é foda nunca vou falar mal do marketing digital ele é foda e uma das coisas foda é que ele quebra o padrão ele é diferente do que a gente aprendeu com os nossos pais que o dono da empresa ele tinha uma metalúrgica com 10 mil funcionários que tinha um cara da mocheira e fado tinha um outro que batelava o marketing digital é o lugar onde você do yourself do yourself eu tô até comentando com vocês que eu tenho um colega meu que ele fez 900 botou 950 mil no bolso nos últimos meses ele é a mulher dele e tem empresas com 300 funcionários trabalhando no vermelho porque esse é o modelo do marketing a escala eu até gosto de falar isso pro pessoal a escala do marketing digital não é funcionários empresas no modelo antigo a gente fala escalar empresa era colocar funcionários a gente escalava empresa conforme a gente ia colocando pessoas lá dentro porque a gente o dinheiro vinha da mão o cara tinha que botar a mão ali o nosso funcionário são as fontes de tráfego a nossa escala tá enquanto a gente coloca de dinheiro no nosso negócio é totalmente diferente e é impressionante que você consegue com a mesma assim sem aumentar em nada o seu escopo de funcionários você consegue ir de 10 vendas por dia pra mil isso é uma coisa nossa aí talvez algumas pessoas ainda estão presas a um esquema antigo de vou colocar muita gente lá a gente tem oito pessoas o importante é que elas estejam comprometidas o que é estar comprometido eu peguei esse insight até recentemente com o Vitor Jaci um colega meu do Marte tem um produto chamado Médico Celebridade que ele pegou um coach pra trabalhar com ele pra ajudar com a equipe ele tem uma frase que eu achei fenomenal quando ele ele falou assim você tem que demitir sabe a história do Steve Jobs que assim demora-se pra se contratar demite-se rápido né o que que se demite rápido é o cara que não improdutivo eu não sei talvez o cara nesse momento ele não produz tanto assim mas ele tem um potencial você se demite pelo sonho como assim que assim não tenha na sua empresa uma pessoa se o sonho dele não for o mesmo que o seu nesse cara não vai dar certo se um cara mentiu pra você que foi um caso ali mentiu pra você eu tô doente e ele foi pra praia nessa sexta-feira é porque o sonho dele não é o mesmo que o seu quando o sonho não é que o cara tem que sonhar que você seja rico não mas você tá construindo alguma coisa você tá construindo alguma coisa essa pessoa que tá com você tem que ter esse sonho de ver essa coisa ela vai crescer também um dia ela vai até largar a empresa e vai construir a dela mas o sonho dela tá relacionado com aquilo tem aquele funcionário que assim um dia ele trabalha no almoço xerifado outro dia ele é o estoque outro dia ele trabalha com tráfego outro dia ele trabalha na empilhadeira esse cara não tem sonho nenhum esse cara não vai ser o melhor gestor de tráfego pra você ele tá lá pelo dinheiro que foi fácil ah foi uma oportunidade você define ali então é melhor ter uma equipe enxuta de pessoas que tem o mesmo sonho que você do que um monte é uma visão minha perfeito Fábio temos caixinha de perguntas topo responder? topo dependendo da pergunta a gente bom sei lá separamos só as melhores começando com não é namoroso não né tipo não beleza então porque a namorada tá aí né cuidado vamos lá mete bala fica a bota aí pergunta do arroba reis underline mateus Fábio estudar tráfego e copy é um bom começo antes de começar a aprender a vender PLR? cara é uma pergunta que meu não deveria estar fazendo essa pergunta porque antes de começar a vender PLR PLR não é estratégia PLR é um tipo de produto PLR PLR significa comprar o direito de vender um produto é só isso não existe uma estratégia de PLR a partir do momento que você compra ele ele passa a ser o seu infoproduto comum que você tenha criado até dava um exemplo né Carol tipo imagina assim a Carol tá vendendo o produto dela ela é infoprodutora o PLR é assim eu vou lá e compro o direito de vender o produto dela não é porque agora eu comprei mudou a estratégia eu vou vender do mesmo jeito que ela vende então você aprende primeiro a vender a fazer eu nem gosto dessa ideia fazer tráfego e copy aprende a vender aprende a vender tá porque eu acho copyright é uma coisa muito complexa se a gente pensar nele como um todo tá a estrutura copyright o que é copyright é criar uma carta de vendas são gatilhos mentais e na prática mesmo cara eu acho que eu nunca pensei assim nossa estou usando o gatilho 22 do lado que é que é escassez eu não penso a gente não pensa nisso então aprende a vender aprende a vender primeiro começa com uma afiliada tá boa show pergunta do Sandro John vender curso em PDF pode ser lucrativo? pode se a oferta for boa as pessoas não compram produtos as pessoas compram transformação não importa o que eu vou entregar depois cara vamos botar assim se você fizer um PDF agora dentro desse PDF tem um número da próxima mega cena você vai deixar de comprar porque é um PDF? acho que não né ou nesse PDF tem um a receita pra você ficar viver eternamente jovem você vai deixar de comprar não compro em PDF eu só compro em vídeo ou aulas não encapsulados porque não o que interessa é a oferta é a transformação simplificar a oferta top pergunta do arroba rodolfo na Erlani Menezes mano tem um curso pra barbeiro iniciante o que você me indica pra poder escalar? cara essa pergunta é muito interessante porque a escala não é o primeiro passo não é o primeiro passo muitas vezes ela vem essa pergunta pra gente chega direto cara como é que eu faço eu tenho um produto como é que eu faço pra escalar? peraí você precisa vender você precisa primeiro aprovar a oferta cara tipo oferta aprovada tá vendendo escala significa eu estou em aumentar o investimento para dessa forma aumentar o número de pessoas impactadas investimento em tráfego e conforme mais pessoas impactadas mais eu vendo então primeiro antes de escalar tem que confirmar uma oferta estou fazendo a venda estou vendendo um por dia eu sempre digo assim você está vendendo pelo menos abaixo do valor do produto entendo Roy você está investindo o valor do produto todo dia vamos lá o seu curso de barbeiro do Rodolfo do Rodolfo Rodolfo seu curso custa 300 reais você está investindo 300 reais por dia pelo menos e está fazendo venda ok agora você vai pensar em escalar tá primeiro você precisa colocar e como que você faz isso não existe um jeito diferente de você fazer num produto de barbeiro ou num produto de emagrecimento ou a forma da escala é a mesma maneira impulsionando o seu tráfego a forma de venda também você não vai vender barbearia curso de barbearia barbearia lembre-se tree big pain relacionamento saúde ganância ninguém quer ser barbeiro ninguém quer ser barbeiro as pessoas querem ganhar dinheiro pode ser através da barbearia então a sua oferta está lá ele entende que o esforço para ele ganhar dinheiro através de a barbearia é menor do que ele por exemplo mandar um currículo então ele vai comprar seu produto se ele não vê isso ele não vai sabe então esse é o ponto inicial perfeito pergunta do leozinwq7 como fazer vendas no orgânico pelo instagram aí ele colocou entre parênteses sou iniciante ok se você é iniciante você não vai vender no orgânico lembra eu comentei aqui mais cedo que eu falei assim as pessoas não é assim depois que eu tiver retorno eu começo a investir o retorno é de quem foi então vamos lá cara custa muito mais caro eu não sei tipo exatamente o valor disso mas eu imagino que está caro para caramba a luz elétrica o seu computador é caro ah eu vou usar o canva pro para fazer os anúncios é caro para fazer os posts do instagram já tem um custo absurdo para você ter uma se sua energia está valendo sua hora está valendo ao ponto de você criar um instagram ficar postando para daqui três cada três semanas você fazer uma duas vendas sua hora não vale nada para é mais barato você que é iniciante começar com o tráfego pago a última etapa nos nossos produtos é o orgânico eu gosto de ter um eu tenho um vídeo gravado de um colega meu o rafael ele é fera fera em orgânico fera em orgânico ele cara um dos caras mais feras que eu já vi nesse cara o rafael querido e ele um dia estava falando quanto que é um investimento para você começar a ter resultado no orgânico na busca do google ele falou assim você não consegue ter um resultado legal se você não começar com 35 mil reais por mês comprando backlink para você ter um resultado daqui um bom tempo então para você que é iniciante não caia nessa armadilha de ah eu vou começar no orgânico porque o que vai acontecer ninguém vai ver o seu instagram só a sua família e você vai começar a entrar em contato com eles para tentar vender sabe o que você vai ver aquele cara chato da Herbalife todo mundo tem um amigo chato que entrou na Herbalife que eu te mando no whatsapp até uma hora você bloqueia ele você vai começar a entrar em contato com eles oh está vendendo estou vendendo que não vai ser bom você pode não falando que o orgânico não vende vende bem orgânico no instagram tem uma coisa muito estranha é orgânico bom tudo bem posso colocar o que é orgânico posso colocar esse ponto só para vocês entenderem porque existe uma palavra chamada um termo chamado tráfego pago as pessoas pensam tráfego orgânico é gratuito mas não se chama tráfego gratuito se chama tráfego orgânico por que? é do organismo da ferramenta é o tráfego que a própria ferramenta de forma orgânica por exemplo tem um algoritmo que ninguém sabe como funciona mas ele vai ver lá vou entregar para essas pessoas por causa do eu olhei lá e eu creio do organismo dele entregou só que a forma que você faz com que o algoritmo entregue para as pessoas o conteúdo de maior entrega não é o conteúdo de vendas são conteúdos distintos um artigo que vai subir bem no Google não é uma carta de vendas a mesma coisa no Instagram o conteúdo que você vai não é assim não existe uma estratégia que você vai colocar uma página um post de um produto e você vai fazer no Instagram e vai distribuir para um monte de gente e vai vender não o que vai distribuir para o Instagram é o que o Instagram entende que as pessoas querem receber e o que as pessoas querem receber no Instagram é a bunda é o é o negócio da paquera é o cachorro é o gato então não caiam nessa armadilha tá então a melhor dica que eu tenho para você que quer começar com orgânico não comece no orgânico legal para finalizar a caixinha de perguntas pergunta do MCQ quais ferramentas você utiliza no seu funil de vendas ferramentas eu posso falar ferramentas sem falar marca porque eu não quero fazer job porque ninguém me paga se eles pagassem para usar ferramentas eu falava eu só gasto dinheiro com eles dentro do meu funil eu preciso de um builder de página existem builders gratuitos muito bons tá existem vários usando mas vai ter que usar um wordpress que é gratuito mas aí você coloca um builder lá dentro vai ter que pagar um plano de hospedagem vai ter que pagar tudo isso aí um builder de ferramentas eu uso também uma de captura de e-mails como ligar por exemplo assim você vai lá na Qify colocou todo mundo que que gerou um boleto o lead tal todo mundo que comprou uma que tem integração não adianta você comprar uma ferramenta que não vai conseguir não tem API aberta não tem nada você vai conseguir integrar com merda nenhuma então uma ferramenta de e-mails eu uso uma ferramenta de disparo de WhatsApp que tenha API que nessa API eu consigo integrar com a minha ferramenta de disparo de e-mails para eu conseguir criar dentro do meu funil eu uso é uma coisa que não faz tanta diferença quem está começando mas eu uso uma ferramenta de vídeo também porque você pode usar um youtuber gratuito não é obrigatório mas eu pago mais caro para ter uma ferramenta de vídeo eu acho que por aí não tem um segredo é então isso que eu estou dizendo é que eu não entrei no caso do funil se você vai fazer também a entrega do produto tem uma ferramenta de vídeo que segure a pirataria se botar no youtube todo mundo vai baixar nem pirataria nem uma pirataria se está aberto no youtube o cara achou e usou e viu está aberto no youtube então eu tenho que tomar para colocar mas é isso mas o que eu falava você se preocupa mesmo com a ferramenta mas você fala cara eu não ganho dinheiro por causa da ferramenta não tem nada a ver com ferramenta eu comecei usando vídeos no youtube para botar o VSL página de vendas em builders gratuitos não comecei com integração de e-mail porque a filiada não precisa separar e-mail tá então cara se preocupa menos com isso qual é a melhor aquela que cabe no seu bolso tá é a melhor meu pai me ensinou o melhor carro é aquele que você pode comprar é a mesma coisa da ferramenta tá se preocupa menos com isso muito bom legal demais curtiu o episódio de hoje esse é o episódio que eu mais me diverti cara que legal você curtiu o bate-papo curti curti essa galera bonita e legal aqui presente nós temos uma última pergunta para você que normalmente é uma pergunta mais reflexiva que vai extrair de você uma mensagem bacana para a nossa audiência então vamos imaginar que todo um contexto vamos imaginar que você vai criar um anúncio só que esse anúncio não vai ser um anúncio comum ele não vai ser entregue só no facebook no instagram no tabula e nas plataformas digitais tradicionais mas também fora do digital então vai ser entregue na tv que legal vai ser entregue num outdoor enfim todo e qualquer canal de aquisição possível e nesse anúncio vai estar uma mensagem sua para quem está começando no marketing digital agora o que você diria para essas pessoas eu não vou falar que você tem que ter garra que você tem que ter nada disso eu quero só dizer que cara você está diante da maior oportunidade da raça humana de melhorar de vida você ganha muito dinheiro porque eu não estou falando disso porque para algumas pessoas precisa ganhar um milhão para outras pessoas ter o suficiente para viver legal é bacana ninguém é obrigado a ser melhor que ninguém você não precisa provar nada para ninguém tipo vou fazer o fulano fez um lançamento de um milhão vou fazer de dez não você está aqui por você e tem uma oportunidade boa para você ter algo que é importante que é o dinheiro o dinheiro o dinheiro não compra felicidade mas ele ajuda um bocado no meu caso ajudou a liberdade que é o que me faz feliz eu acho que sem dinheiro eu não conseguiria isso e para outras pessoas pode ser o luxo não importa eu não dou a mínima a questão é cara tem uma puta oportunidade aí mas vai dar certo tem um PS no meu anúncio lá embaixo tem um PS lá embaixo que assim veja esse anúncio salve esse anúncio e veja ele daqui um ano porque vai dar certo você vai ganhar muito dinheiro o cara comprou suporte tudo mais mas não permita que o dinheiro mude quem é você isso é o mais importante senão o dinheiro vai te fazer mal sim é isso aí aproveita a oportunidade mas não deixe de ser quem você é não precisa provar nada para ninguém nice very nice estou feliz você está feliz? claro que eu estou feliz e tenho certeza que a galera que acompanhou a gente aqui até o final também está feliz se está feliz deixa o like deixa o like aí para a gente e antes de eu me despedir de você Fábio muito obrigado pela sua presença foi incrível conversar com um cara raiz do marketing digital aprendi um monte e ainda me diverti mais ainda foi incrível deixa suas redes sociais para a galera que quer também se conectar um pouco com você tá o meu instagram fica a dica aí é fabiocavocante.com.br coloca o seu domínio no seu instagram muito bom é o mesmo do instagram e do do tiktok e procure no youtube lá fabiocavocante aproveitar a brecha também agradecer o pessoal cara do qfi foi fantástico desde a hora de buscar gente de limousine nunca tinha andado de limousine na vida tá ainda bebi uma cerveja uma coca dentro da limousine foi demais e o que sobrou levei para o hotel até eu descobri que eles tinham deixado no hotel a geladeira liberada para a gente mas como eu não sabia o hotel é muito caro as coisas tinha o que chocolate de 15 conto levei botei no bolso mas agradecer tudo bonitinho foi uma experiência incrível cara demais eu fico espantado vocês tão tão jovens vocês dois e com a mente tão aberta e flexível que é necessário para conduzir participei de outros podcasts e cara não vi nada igual que legal acima de tudo esquece o cenário esquece tudo eu estou falando do jeito de conduzir as coisas mesmo de liberar fazer o conteúdo para a galera fenomenal legal demais que honra que honra e não acabamos temos presentes presente para ele e presente para a Bruna pois bem olha que legal as cor de rosa que lindo esse galera da experiência o Bruna a gente não precisa me pegar do hotel não viu aqui um presentinho para você olha que legal agora vai sobrar chocolate vai sobrar chocolate agora você pertence ao clã da caneca clã da caneca gente da caneca tem meu nome ali viu não é só o roupão é não é só o roupão mas é realmente que eu te agradecer eu adorei esse episódio necessário que a galera do outro lado da telinha também adorou muito obrigado pela sua presença e se você ficou até aqui parabéns porque eu tenho certeza que você pegou vários insights aqui com o Fábio e também deu muita risada então deixa o like comenta aqui embaixo quais foram os insights que você achou mais que tocou em você de verdade comenta aqui também quem você quer ver no podcast e se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito eu te vejo lá te vejo no próximo podcast valeu